Tô gata demais! Ah, ei Elsa! Ei amiga! Vou pegar meus AirPods. Não vou alugar alguns sem eles. São a parte essencial da minha rotina de beleza. Adoro esse tom. Elsa, o que você tá fazendo? Espera, isso funciona mesmo? Vou tentar. Sempre quis usar um batom azul. Não aconteceu nada! O dia tá demorando pra passar. Oi, vim malhar. Ótimo, mas você conhece as regras. É proibido comer e beber aqui. Vou ter que checar sua bolsa. Sem problemas. Ok, tá tudo em ordem. Vai ser rapidinho. Oh-oh! O que é isso? Balas? É sério? É só uma pequena quantidade. Podemos conversar sobre isso? Retire-se, por favor. Achei essa reação um pouco exagerada. Peraí. Hum, já sei. Aquela gaveta me deu uma ideia. Acho que pode dar certo. Volto já. É, tá. É o que todos dizem. Primeiro vou pegar o meu tênis. E também vou precisar de uma faca. Vou fazer um pequeno corte no tênis. Depois vou precisar de uma caixinha de fósforo. Vou esvaziar e encaixar ela no buraco. Coube direitinho. Vou encher com balas. Ninguém vai desconfiar. Sai daqui! Pode olhar minha bolsa. Ah, certas pessoas me dão nos nervos. E se eu encontrar mais balas, vou ficar muito brava. Tem... Não tem nada aqui? Que constrangimento. Aqui está a chave do seu armário. Bom treino. Obrigada. Vou começar com um alongamento. Ah, que coisa boa. Uh, tem alguém vindo. Acho que a barra tá limpa. Tá na hora da bala. Todos esses exercícios me deram uma fome. Eu mereço. Hum, que delícia. Onde eu estava mesmo? Oh, o Brian enviou uma mensagem tão linda. Oh, não. Hoje tem prova. Me dá seu celular. E esse também. É sério isso? Não vou me separar do meu celular. Toma. Meu telefone é muito importante. Que barulho é esse? Ei, garota. Preciso da sua caixa de suco. Desculpa. Mas, mas, ela é minha. Situações desesperadas pedem medidas drásticas. Tomara que dê certo. Vou jogar o suco fora. Depois vou fazer um corte na caixa. Coloquei fita dupla face na capinha do celular. Assim posso grudar o telefone dentro da caixa. Agora só falta o canudinho. Vou colocar dentro da caixa. E tá pronto. Desculpa, tô atrasada. Sente-se, Elsa. Nossa, que sede. Ainda bem que trouxe meu suco. Ninguém desconfia de nada. Vou usar meu celular pra pegar as respostas. Mas não posso deixar ninguém ver. Ei, eu deveria ganhar um A pela criatividade. Tá indo super bem. E terminei. Ufa, agora deu sede de verdade. Acho que vou fechar essa prova. Sou um gênio. Que noite. Essa festa tá bombando. Bom, parada aí. Temos mesmo que fazer isso? Ei, regras são regras. Não podemos ter nada contrabandeado na festa. Ah, o que é isso? Eu sabia. Você é cega? É proibido entrar com comida. Ah, eu... Não é meu. Tenho que... Oh, você tá bem? Deixa eu te ajudar. Tá tudo bem. Eu não... Oh, e você é linda. Você me deu uma ideia? Talvez a gente se esbarre por aí. Tomara que sim. Espera aí. Oh, quantas espinhas. Preciso checar sua bolsa. Vai em frente. Por acaso você conhece algum creme pra acne? Não, minha pele é impecável. Hum, não tem nada aqui. Pode entrar. Bora curtir. Tchauzinho. A cara daquela garota. Uau. Consegui. Agora posso tirar. Hum, que delícia. Bem, oi de novo. E... Não vai rolar. Tem tantas coisas pra ler. Por que você não tá estudando? Eu tô estudando meu celular. Eu não tenho tempo pra isso. O que mais preciso saber? Tem coisas demais. Não sei o que fazer. Elsa, por que você tá tão tranquila? Não entendo. Pega leve. Pega leve. A prova é amanhã. Eu sei. Não podemos reprovar. Tá tudo sob controle. Eu tenho um plano infalível. Vou entrar na escola na calada da noite. Quando a barra estiver limpa, vou entrar em ação. Vou levar os objetos de que preciso. Fita adesiva e a folha de cola. E depois é só trabalhar. Vou grudar a caneta debaixo da minha mesa. Ela precisa ficar bem firme. Não pode cair durante a prova. Depois vou passar a folha de cola por ela. Quando eu precisar saber uma resposta, é só puxar. E aquele A vai ser meu. É o crime perfeito. Depois vou embora. E quero dizer, nada pode dar errado. Posso fazer na sua carteira também. Não. Nem pensar. Tá bom. Então faça do jeito difícil. Vão. Até mais, perdedora. Nunca fiquei tão empolgada com uma prova. Não. Aquela carteira é minha. Boa sorte. Você vai precisar. Mas parece que vou tirar um F. Tem tantas opções. Vovó, oi. Pronta, vamos. Me dá um segundo. Vou levar um lanchinho. Não, a gente não pode levar isso. Oh, meu coração está partido. Lá vem o chororó. Leve este pote, Elsa. Agora bora. Senão vamos perder o começo do filme. Oi. Espero que não seja tarde demais. Chegaram bem na hora. Mas preciso verificar a bolsa. Sem problema. Ei, o que é isso? Não pode ser. O que você está fazendo? É proibido entrar com alimentos. Me dá isso. Você é forte, dona. Solta isso, filho. Não me machuque. Desculpa, moço. Aquela senhora é assustadora. Isso acontece o tempo todo, vó. Eu queria tanto ver o filme. Desculpe, querida, mas tenho uma ideia. Me dá essa sandália. O que você está fazendo? É perfeita. O que você vai aprontar? Vou entrar com esse lanche no cinema. Pode apostar. Vou começar tirando o salto da sandália. Depois vou grudar a tampa do pote nele. Vou usar cola para que não saia do lugar. Agora é só esperar secar. Prontinho. Prontas para usar. Ela fez de novo, mãe. Vamos. O que você está esperando? É a minha sandália? Não quero chegar atrasada. Vamos, calça logo. Pera aí. Não temos comida nenhuma. Pode olhar. Só queremos assistir ao filme. É tão bom sair de casa. Isso é mesmo necessário. Tire as mãos dela. Então você quer dançar, é? Uau, a vovó é boa. Eu soube que a gente tinha uma conexão desde a primeira vez que te vi, hein? Deu certo. Agora é hora de comer. Vou tirar a sandália. Que ideia maravilhosa. Vai ser delicioso. Hum, que cheirinho bom. Vim preparada. Minha boca já está salivando. Hum, que delícia. Agora é só tampar. Uau. Tô ansioso pra apresentar você pra minha mãe. O filme vai começar. É melhor eu ir. Espero que a Elsa goste. Lá vai. Hã? O que é isso? Uma surpresa? É sério? Pra mim? Claro. Olha. Não. O que você tá fazendo? Olha a placa. Ok, relaxa. Só tava tentando ser legal. Hum, vamos tentar outra coisa. Acho que ela vai gostar disso. Preciso deste cortador de biscoito. Tem um doce delicioso aqui. É do tamanho perfeito. Mas preciso deixar ele romântico. É aí que entra o cortador de biscoito. Vou guardar o que sobrar pra mim. Agora vou tirar o cortador com cuidado. Parece bom, mas ainda não acabei. Vou enfiar um lápis nele. Assim terei um lindo e delicioso pirulito. E ficou bem fofinho. Hey, Elsa. O que foi agora? Isso é pra você. Espera. É um pirulito? Com certeza. Tomara que a professora não veja. Parece gostoso. Hum, delicioso. Muito obrigada. Mas não conta pra ninguém. Vai ser nosso segredinho. Gostoso e prático. Uau! É muito útil. Então, você vai ligar pra mim mais tarde? Isso! Sabia que ia funcionar. Às vezes você precisa ser esperto. É por isso que trouxemos essas dicas pra te ajudar. De qual delas você mais gostou? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E inscreva-se em nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este. Cadê ele? Tenho certeza que deixei por aqui. Vovó, tô procurando meu iPad. Não consigo achar em nenhum lugar. Você viu ele? Seu quê? Vocês crianças e seus aparelhos modernos. Eu amei essa tábua pra corte nova. Tá de brincadeira. Meu iPad! Eu não acredito. Tudo bem. Respira. Vovó, o que você fez? O quê? Estou fazendo uma salada. Hum, esse pepino parece bom. Feche os olhos, Lily. Eu tenho uma surpresa pra você. Feliz aniversário. Uou, Huggy Wuggy! Obrigada, mãe. Uh-oh. Preciso ir. Não, 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 não. Consegui. Poderia ter dado um acidente. Que sensação boa. Eu não deveria ter tomado tanto refri. Ok, tô pronta. Vamos brincar, Huggy. Ups, não posso esquecer de dar a descarga. Você é meu novo melhor amigo. Huggy! Não! Aguenta firme. Tive uma ideia. Só preciso de alguns produtos de limpeza. Vou misturar as cores. Uh, tá ficando bom. Ok, e agora? Ah, já sei. Vou adicionar um pouco de espuma. Vou cobrir a privada e o Huggy com ela. Amei isso. Vou adicionar mais uma camada de espuma. Mas tá faltando algo. Ah, falta um pouco de pipoca. E glitter para isso brilhar. Lily, você está bem? Ela está lá dentro já faz um bom tempo. Lily, por que está demorando tanto? Lily, eu falei pra dar a descarga. Não pra empurrar o cocô com as mãos. Não é o que parece, mãe. É o Huggy. Ele tá preso. Tudo bem, vou pegá-lo. Viu? Está tudo bem. Olha ele! Hum, ele está horrível. Mas sei como dar um jeito nisso. Tudo vai ficar bem. Foco? Não posso cometer nenhum erro. Vamos lá. Hum, interessante. Entendi. Vou precisar operá-lo. Ele está com o coração partido. Vai além do reparo. Tudo bem. Eu tenho alguns corações a mais. Eu os juntei. Mas isso é uma história pra outro dia. Deve ser bem simples. Aqui está a Huggy. Vamos precisar te limpar. Ele vai ficar como novo em um instante. Estou tão nervosa. Feito. A operação foi um sucesso. Foi incrível, mãe. É o que eu faço. Oh, oh. Lily, preciso de um pouco de privacidade. Talvez isso seja um problema. Pode ser que você tenha que segurar um pouco. Ups. Hum, uma tijinha. Tijela cheia de doces deliciosos. É tudo meu. Oh, querida. Me dê isso. Você não pode comer doces agora. Aqui. Uma bela massa suculenta. Ela é crocante. E é sem graça. Eu não quero. Não! Peguei. Lily, não faça mais isso. Uou, foi tão legal. De qualquer forma, tenho que ir. Devagar, mocinha. Eu nunca posso comer nada legal. Espere. Tive uma ideia. Acho que você vai gostar. O quê? Não tem nada nas minhas mãos. Mas tem algo atrás da sua orelha. Como? Mas o quê? Como eu nunca percebi isso? Nada mal, hein? Continue e experimente. Então eu coloco a maçã aqui. Aí eu uso isso pra segurá-la no lugar. Preciso posicionar o braço. Então ligar. Uou, olha isso! Tá descascando a maçã. Uou, que rápido! Olha que legal! Parece um pedaço de espaguete gigante. Uou, é tão hipnótico. Muito bem, querida. Hum, que cheiro maravilhoso! Não precisamos mais disso. Mas, espere. Acho que posso usar isso. É hora de preparar algo delicioso. Vou colocar a casca da maçã em uma panela. E adicionar água. Quero cobrir as cascas da maçã. Depois vou colocar açúcar. E dar uma mexida rápida. Esperando até que ferva. Agora preciso esperar. Está pronto! Um delicioso chutney de maçã. Aqui está a Lili. Hum, parece bom! Não vejo a hora de provar. Vou passá-lo em uma fatia de pão. Espere! Tive uma ideia melhor. Vou experimentar com uma maçã. Eu vou adorar isso. Uau, ficou muito bom! Mas, sabe... Deixa pra lá. Pelo menos ela está comendo fruta. E posso me livrar desses doces. Curta e se inscreva para mais vídeos legais. Café da manhã! A refeição mais importante do dia. Aqui estão suas batatas fritas, querida. Oh, nossa! Batatas fritas! Hum, elas são bem crocantes também. Mas poderiam ter algo mais. Aham! Sal! Vamos fazer chover! Sério? Nada! Está vazio! Oh, não! Oh, não fique chateada, querida. Você terá que ficar sem hoje. A menos que... O medalhão do meu anel! Também conhecido como meu sal de emergência. Aqui está, querida. Batatas fritas salgadinhas só pra você. Agora sim! Hum! Maravilha salgada! Hum! Você é a melhor, mamãe! Acho que finalmente sou só eu! O que significa? Hora do chocolate! Mas cadê ele? Deve ter derretido no meu bolso. O quê? Sua barra de chocolate? Oh, nossa! Olha isso! Espera um pouco. Aquele colar! Tive uma ideia. Deixa comigo, ok? Essa é uma oportunidade de criar algo novo. Vou despejar o chocolate derretido em uma tigela. Parece bem bom, né? Vem tudo pra mim agora! Uma forma de gelo de estrelas. Coloca um pouco de água. O chocolate já vem, não se preocupe. Não se esqueça de alguns palitos de dente. Agora eles estão congelados. Vamos dar um mergulho? Uau! Que luxo! Depois, remova cuidadosamente a casca de chocolate. E recheie com creme. Não parecem deliciosos? São pra mim? Uau! Hum, que delícia! O chocolate é muito versátil. Hum, tá muito bom mesmo! Minha hora favorita do dia. Hora do almoço! Estou querendo devorar tudo hoje. Uau! Tá maluca? Ups! Para! Muitas calorias! Gah! Oh, não! De nada, garota! O quê? Tô te ajudando! Eu odeio dietas! Esse hambúrguer tava tão lindo! Agora olha como ficou! Uh, que dureza! Espera um pouco. Os ovos! É claro! É só encher um ovo cozido. Muita proteína e nenhum carboidrato. Perfeito para a dieta! Pronto! Não sei não, hein? Uh, isso pede! Mas vou provar. Hum, ficou muito bom mesmo! Valeu! Claro! Deixa comigo! Está me deixando com sede! Oh, um passo de cada vez! Ok, o jantar está quase pronto! E eu fiz sua comida favorita! Macarrão com muita manteiga! Uau! Obrigada, mamãe! Como faço pra colocar no garfo? Peguei um! Puxa vida! Que gostoso! Sim, bom proveito, querida! Feito! Que delícia! Deve ter um jeito melhor! O macarrão longo vai dar! Mas esse método vai resolver o problema! Viu? E não precisei cortar nada! E ele vai para a água fervente! Fácil! Pronto, querida! Chega de respingar! Agora eles são de tamanho pequeno! Não parecem gostosos? Não parecem gostosos? Bom proveito! Uau! Isso aí! Uma mordidona! Muito bem! Devagar agora! Oh! Isso é frustrante demais! Estou perto de ter um colapso! Mas não tenho ideia de como resolver esta fórmula! Oh! Vamos voltar para a prancheta de desenho! Pense! Qual é a resposta? Aposto que isso nunca aconteceu com o Newton! Oh! O que é isso? É um sinal! Newton está tentando se comunicar comigo! Conte-me seus segredos! Oh! Ah, desculpa! Sinto muito! A maçã é minha! Quê? Ela bateu na minha cabeça depois de ter caído do céu! Ah, é? Eu estava tentando usar isso e ela escorregou! Mas é disso que eu preciso! Vou prender a ventosa aqui! Depois encaixo a maçã bem aqui! Se eu girar a alavanca, a máquina descasca a maçã! É super fácil! Impressionante, não? Ela até corta fruta em formato de espiral! Hum, já sei! A resposta está em algum lugar! Ei, nerd! Olha só isso! Deixa eu ver isso! Fascinante! Essa fruta faz bem pro cérebro! Ei, a maçã era minha! Você comeu tudo! Mas então, o que você está fazendo? Peraí! Aí está o problema! É X ao quadrado, não ao cubo! Mas é claro! Que linda! Uma barra gigante de chocolate! E é toda minha! Hum, que delícia! Embora esteja um pouco dura! O que é isso? Será que é um sabor novo? Espera! Tem alguma coisa aqui! Um bilhete premiado! Não pode ser! Pensei que isso só acontecia nos filmes! Mãe! Ei! O que está acontecendo? Uau! Ótimo! Agora minhas roupas estão sujas! Nossa! Onde eu estou? Isso é incrível! Saudações! Estava à sua espera! Uau! É o horripilante cara do chocolate! Sou uma grande fã do seu trabalho! Eu ouço muito isso! Ah! Eu tenho um bilhete premiado! É! Não precisamos disso! Principalmente os mordidos! Me acompanhe! Aqui são as oficinas! Ai! É aqui que a mágica chocolateira acontece! Uau! Vamos andando! Que maravilha! Espere por mim! Shhh! Os funcionários precisam de foco total no chocolate! Ah! É claro! E este é meu escritório! É aqui que invento todos aqueles sabores deliciosos! Como você pode ver, tem um exemplar de todos os doces! Um momento! Você aceita um docinho? Que tal este? Ou sim! Ou este? Sim, por favor! Hum! Tenho uma ideia! Vou abrir espaço! Vou colocar um espeto nesta banana! Preciso de um prato! Não quero sujar tudo! Agora despejo o chocolate derretido em cima! Quero que a banana fique totalmente coberta! Hum! Parece delicioso! Antes de secar, precisamos enfeitar! Que doce delicioso! Tem muitos sabores! É só escolher! Experimente um! Ah! Nem precisa mandar! Hum! Eu sei que vou amar isso! Uau! Você é mesmo um gênio! Eu sei! Eu sei! Mas você precisa ir! Quê? Mas eu quero ficar aqui! Sinto muito! Tenho muito trabalho a fazer! Não! Não! Ah! Foi tudo um sonho! O que é isso na minha cabeça? Espera! Foi! De verdade? É nosso segredinho! Opa! Que cena intensa! Mas não consigo tirar os olhos da tela! Poxa! O salgadinho acabou! Tudo bem! Tenho mais lanches! Ver filmes me deixa com tanta fome! Sinto que estou esquecendo de alguma coisa! Espera! Estou atrasada para a escola! É melhor me vestir logo! Vou só vestir a calça jeans! Ah! Por que ela não entra? Ah! Isso não é nada bom! Vamos! Por favor! Entra! Nem comi tanto assim! Ai! Não adianta! Que desastre! Ah! Ups! Ah! Sou tão desastrada! Poxa vida! Ah não! Não! Por favor! Não! Ah! Au! Não! Desculpa! Ah! Ah! Mickey! O que foi? Ah! O que aconteceu? Minha calça não serve em mim! Só isso? Fácil de resolver! Acho que posso ajudar! Vamos malhar! Vamos! Bora! Isso é atitude! Você está indo bem! Mickey! Obrigada! Adoro isso! Que treino pesado! Sério? Ah! Experimente isso! Ah! Tô tentando ajudar! Espera! Já sei o que fazer! Vou cortar a maçã ao meio! Depois recheio com fatias de frutas! E por fim volto com a outra metade da maçã! Mickey! Fiz um hambúrguer diferente pra você! Você disse hambúrguer? Vamos! Experimente! Ah! Tá bom! Não resisto a um hambúrguer! Hum! Tá gostoso! E é saudável! Ao contrário disto aqui! Tem mais aí? Peraí! Tô super atrasada! Ups! Esqueci de abotoar minha calça! Nossa! Coube direitinho! Tá bonita! Preciso ir! Viu só? Frutas não são ruins! Ah! Finalmente em casa! Que dia! Mas o quê? Aí está, querida! Ah! Credo! O que aconteceu aqui? Mickey? Não se preocupe! O papai chegou! Mickey! Filha! Fala comigo! Pai? Ah não! Oi, papai! O que aconteceu aqui? Comi uma melancia deliciosa! Você estava comendo? Ufa! Espere aí! Tem uma forma mais organizada de fazer isso! Ahá! É disso que eu preciso! Isto vai resolver nosso problema! Vai por mim! Vou cortar a melancia no meio! Depois passo essa ferramenta na polpa! Ela corta a melancia em pedaços pequenos! Sem fazer bagunça! Agora temos uma tigela com melancia em pedaços! Veja só o que eu trouxe! Espero que goste! Hum! Pra mim? Obrigada, papai! Amo melancia! Ah! É tão suculenta! Essa é a minha garota! Oh! Você já comeu tudo? O que mais posso dizer? Sou viciada nisso! Mas não me envergonho! Acho que é melhor eu cortar mais, né? Já volto! Obrigada, papai! Você é o melhor! Acorda! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Tô com fome! Preciso de comida! Você sabe! Eu estou comendo por dois! Sem problema, amor! Já volto! Eu só queria dormir! Ok, pense! Um bom e saudável prato de frutas! Que maravilha! Acho que tá bom! Veja o que eu trouxe! Espero que goste! Ah, não quero isso! É sério? Ok, peraí! Que tal isto? Ah... Não! Doces? Bolo? Vou passar! Vasculhei todos os armários da cozinha! Oh, uau! Não, obrigada! Você deve querer isto! Ah, sério, Alex? Isso é tudo que temos! Mas... Mas... Eu não quero nada disso! Tudo bem! Vou pensar em alguma coisa! Que pesadelo! O que eu vou fazer agora? Peraí! Já sei! Posso usar essa laranja! E preciso dessa garrafa de refrigerante vazia! Vou cortar o topo, depois coloco a laranja dentro! Vou colocar alguns kiwis e mais laranjas! Agora um pouco de iogurte! Cubro todo! E vou encher até o topo! Perfeito! Agora vou congelar! Acho que já deu tempo! Ok, preciso retirar a garrafa! Isso foi fácil! Vou fatiar agora! Nossa! Tá gelado! Mas valeu a pena! É melhor levar logo pra Mickey! Por que ele tá demorando tanto? Isso é diferente de tudo que você já comeu! Ok, pode trazer! Vou provar! Vai! Fico feliz por isso! Uh! Tá com uma cara boa! Exatamente o que eu queria! Parece delicioso! Uau! A Alex tá divino! Pode fazer de novo! Adorei! Alex? Pra onde ele foi? Bem, bom que sobra mais pra mim! O papai é esperto, não é meu bebezinho? Eu odeio prisão! Eu sei! É tão chato! E nem me fale do serviço! Ah! Tá na hora da refeição! Preparei isso o dia todo! Aqui está! Hum! Gostoso! Bom apetite! É minha! Eu vim primeiro! Solta! Nunca! Uau! Estamos livres! Vamos nessa! Eu começo! Espera! Olha lá! Isso funciona sempre! Uau! Um tênis de melancia! Uau! Me dá! Para! Ah! Mas eu quero! Que pena! Eu quero tentar fazer algo! Eu sempre quis fazer isso! Todos os fãs de ASMR vão se divertir! Isso soa bem? E se eu arranhar aqui? Vamos tentar cortá-lo! Ou sim! Parece tão bom! Mal posso esperar para experimentar! Hum! Delicioso! É tão mazio! Mua! 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 Ah! Ah! Pare! Pare agora! Ah! Ok! Acho que alguém não tá gostando! Obrigada! Pronto! Minha vez! Oh! Esses são tão fofinhos! Eu amo picolés! Vamos provar! Hum! É tão gostoso! Gostei! Oh! Tá gelado! Bem gelado! Ah! Uau! Você viu isso? Você tem super poderes? Isso foi incrível! Você tá bem? Vou te ajudar! Ok! Assim tá melhor! Eles não conseguiam nos ver em casa! Posso ser a primeira? Uau! Cupcakes de melancia! Parecem ótimos! E o cheiro é tão bom! Hum! Meu Deus! É incrível! Eu poderia comer isso todos os dias! Hum! Eu quero mais! Opa! Eu tenho uma ideia! Vou recolher os farelos... E vou plantá-los! Espero que funcione! Ok, natureza! Faça o que puder! Veja! Tá brotando! Impossível! Eu não acredito! Minha própria plantinha de melancia! Uau! É tão mole! Oh! Isso parece relaxante! O estresse está derretendo! Ah! Tô me sentindo zen agora! Ei, Sunny! O que você ganhou? Vamos descobrir! Aqui vai! Ahn? Um controle de videogame! Eu não entendo! Hum... O que vai acontecer? Sunny? Ok! Isso é estressante! Eu sou uma personagem de videogame! Uau! É melhor eu me mexer! Você não vai me pegar! Pelo menos espero que não! Ai! Eu preciso fazer mais exercício cardio! Quase consegui! Ah! 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 Ufa! Eu venci! Uhul! Ufa! Tô tão feliz que você esteja bem! Você não vai acreditar no que aconteceu! Ei! Veja isso! É um Pac-Man de melancia! Eu vou provar! Acho que mereço isso! Hum! É tão refrescante! Ah! Eu amo melancia! Eu vou provar! Eu vou provar! Eu vou provar! Eu vou provar! Estes anéis! Vou empurrar! Vou empurrar aqui na polpa! Bem assim! E vai cortar um círculo perfeito! Agora vou empilhar os pedaços! Parece um bolo! Mas ainda não terminei! Vou usar essa cobertura! Já tô com água na boca! Vamos usar uma cor diferente! E alguns granulados! Uau! Parece ótimo! Eu vou me deliciar! Experimente, Lily! Opa! Obrigada! Vamos nessa! Uau, Sunny! Você é um gênio! Estou feliz que você gostou! Você tem razão! Eu sou um gênio! Que grande ideia! O que tá acontecendo? Pouco importa! É legal! Beijo seu prato! O que será que tem aqui? Hã? Eu tô confusa! Hum! Tem um cheiro doce! É doce! Ou vou mergulhar a colher na geleia de melancia! Eu sei que vai ser bom! Uau! Esse foi o melhor até agora! Experimenta! Eu tava esperando esse convite! Nunca comi geleia de melancia antes! Acho que vou gostar! Hum! Eu tenho uma ideia! Vou usar a colher para comer meu bolo de melancia! Ah, Sunny? Que delicioso! Que desafio maravilhoso! Eu acho que você deveria se olhar no espelho! O que houve? Ah, não! Ah! Talvez isso ajude? Espero que você tenha uma mão firme! Não se mexa! Isso pode demorar um pouco, pessoal! Vamos apostar! Um, dois, três... Já! Eu ganhei! Ah! Eu não esperava por isso! O que é isso? Uau! Lily? O que tá acontecendo? Ora, ora! Acho melhor provar! Ah! O que houve? Isso foi tão estranho! Vamos tentar de novo! Sério? Isso é tão irritante! Espere! Eu tenho uma ideia! Posso usar essa escova de dentes! Vale a tentativa! Vou espremer o gel na escova! O alarme não está disparando! Ainda! Consegui! Hum! Isso é legal! É melhor do que a minha pasta de dentes! É melhor eu voltar! Ufa! Você voltou! Pronto! Minha vez! Oh! Refrigerante! Tô precisando disso! Ah! Não tá saindo! Espere! Entendi! É geleia de mel! Uau! O gosto é tão bom! É tão macio! Hum! Eu quero muito tudo isso! Sunny! Vá com calma! Mas é tão gostoso! Ah! Ah! Tchim! O quê? Ai! Credo! Isso é nojento demais! Você deveria ter visto a sua cara! Não tem graça nenhuma! Foi tão engraçado! Isso pede! Tive uma ótima ideia! Vou pegar uma tira de fita dupla face! Agora dobro ela pra trás! E uno as duas pontas, deixando uma pequena fresta! Quero formar um saquinho! Não quero fechar! Por isso tenho que ter cuidado! Ufa! Consegui! Depois vou adicionar estes coraçõezinhos! São tão fofos! Mas ainda tem mais coisa a ser feita! Enchi uma bisnaga com uma solução de glitter! Vou inserir o bico no saquinho! Assim! E então preenchê-lo! Vou usar meus dedos pra vedar! Não quero que vazem! Uh! Tá ficando maior! Bem macia e boa de apertar! Posso sentir meu estresse indo embora! Aaaaaaah! A vida é muito injusta! Hã? Uh! Me dá! Que demais! Valeu, mãe! Olha só! Sabe, talvez a vida não seja tão ruim assim! Olá! Você tá com uma cara bem suculenta! E, ah, laranja! É minha! Vou comer! Hã? Não tava esperando isso! Tô bem confusa agora! Tem algo errado? Né, né! Não me come! Isso não vai ficar assim, laranja! Eu sempre tenho um plano B! Não desisto assim facilmente! Essa fruta bem docinha vai ser minha! A qualquer momento! Sabe, tô começando a achar que não tá funcionando! Vamos voltar ao básico! Por que é tão difícil? Vamos deixar as coisas mais interessantes! Que tal isso? A laranja me atacou? Que malvada! Eu te odeio! Peguei! O que houve, querida? Oh, não chora! Não se preocupe! Deixa comigo! Vou colocar a laranja na tábua de corte! E parto ela ao meio! Agora, a parte boa! Quero pressionar a borda da casca! Isso vai soltar a polpa da laranja! Passo em toda ela! Vou empurrando a casca pra trás assim! Então a polpa vai saltar! Hum! Tem um cheiro bem fresco! Aqui está, Jasmine! Uou! Que tipo de bruxaria é essa? Hum! Que delícia! Valeu a pena esperar! Obrigada, mãe! Tem mais se você quiser! Uou! Você é a melhor, mãe! Que amor! Mas... Acho que sou o mesmo! Te amo, meu bem! Me dá um segundo! Oh! Tem uma semente! Espera! Imagino que você acha isso engraçado, né? Ah, sim! Né, né! Parece delicioso! Minha nossa! Veja só esses músculos! Tô fortão! Me dá isso! Sou imbatível! Minha colher! O que tá acontecendo? Para! Tem um labirintite! Ah, sim! Sou um monstro! Me dá esse ovo! Ele não é páreo pra mim! Eu precisava dele! Toma isso! Você é fraca demais, vovó! Preciso manter meu nível de energia! Ei, o que tá rolando aqui? Só tem uma solução! Já terminou? Só estou começando! Espera onde estamos! Bem-vindos ao desafio gastronômico! Uau! Tá super colorido! Ok! Prontos pra primeira rodada? Quero que vocês preparem uma bebida bonita e saborosa! Oh, fala sério! É moleza! Pensei que seria um desafio de verdade! Já tô com o meu refri! Agora vamos fazer uma misturinha! Veja só como a cor vai ficar! Agora preciso de algumas balas! Isso vai dar um efeito efervescente! E precisamos de bolhas! Adoro essas cerejas! Elas são o efeito perfeito! Uau! Ficou maravilhoso! Hum! Tá bom demais! É a dose de energia que eu precisava! Tô me sentindo tão animado! Ah, Leão! Cuidado pra não quebrar nada! Ele vai fazer uma bagunça! Leão! Vou contar pra sua mãe! E ainda tenho meu enfeite de cereja! Calma aí! Eu fico com isso! Hum! Nada mal! Au! Minha coluna! Bem feito pra mim! Mas tive uma ideia! Tenho um coelho de goma! Vou colocar ele dentro de um plástico! Agora preciso retirar todo o ar! Ainda bem que tem essa máquina chique! Ela vai embalar a vácuo pra mim! Agora preciso jogar o saco dentro da água quente! Quero que o doce derreta! Acho que já está bom! Vou cortar uma das pontas e despejar dentro de um copo! Mas não vou encher o copo todo! Vou deixar endurecer um pouco! E vou colocar leite! Agora posso quebrar o doce! Vou usar um canudo pra fazer isso! Parece delicioso! Hora de provar! Hum! Tá uma delícia! Exatamente o que eu precisava! Você iria gostar, querida! Fiz outra bebida pra mim! Que decisão difícil! Mas é um empate! Uhul! Toca aqui, vó! Agora minha mão tá doendo! Oh! Próximo desafio! A queridinha de todos! Pizza! Pizza! Uhul! Eu gosto mesmo de pizza! Ok! Vamos nessa! Preciso fazer a massa! Acho que tá bom de farinha! Que divertido! Agora é só quebrar os ovos! Vamos! Quebre! Que ovo duro! Deve ser de alguma galinha marombeira! Hum! Tenho uma ideia melhor! Vou dar uma batidinha nele com outro ovo! Assim ele vai quebrar! Nada pode me deter! Veja só esses músculos flexionando! É hipnotizante! Essa massa vai sofrer comigo! É! Que tá toda gosmenta e grudenta! Afaste-se! Vou mostrar como se faz! Se não tem as manhas, não entra não! Ei! Pega leve! Para! Tcharam! Oh! Pera aí! Tenho outro truque! Vou tirar a borda! E colocar as fatias em uma travessa! Depois vou cobrir com queijo ralado! Agora é só derreter! Ficou igual a nachos! Só que de pizza! Veja só esse queijo cremoso! Como você fez isso? Hum! Adoro salgadinho! Espera! Já sei! Vou pegar isso! É exatamente o que preciso! Valeu, Tina! Eu tava comendo! Mas tudo bem! Tenho um pote de marshmallows! Vou colocar os salgadinhos dentro da máquina de waffle! Depois vou colocar pimenta ralapenho! Precisamos de um toque especial! E por fim, queijo ralado! Hum! Já tô com água na boca! Agora vamos assar! O que acharam, hein? Mas toda pizza que se preze tem molho de tomate! Vou jogar um pouquinho em cima! Ah, sim! Isso que é coisa boa! Tcharam! Uma verdadeira iguaria! Uh! Legal! Não preste atenção na velha! Hum! O Liam venceu! Parabéns! Tá de sacanagem! Ei! Ela tem bom gosto! Vai! 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 Tem o próximo desafio aqui! É sushi! Deixa-me ver melhor! Hum! Ok! Posso fazer isso! Não deve ser difícil! Vou colocar uma colher de arroz em cima dessa folha de alface! E um pedaço de pepino! Depois vou enrolar! Quero que tudo fique bem firme! Meu primeiro rolinho de sushi! Vamos provar! Hum! Hum! Não gostei! Precisa de mais alguma coisa! Vou pegar esse arroz! Toda essa comida me deu fome! Tô em fase de crescimento! Ah! É isso que eu estava procurando! Hora de cozinhar! Vou colocar a massa de panqueca na frigideira! E deixar cozinhar! Agora é só virar! Às vezes me surpreendo comigo mesma! Posso tentar? Saca só! Relaxa! Ela vai descer! Só não sei quando! Eu disse! Me dá minha panqueca! Fiz o melhor que pude! Vou passar creme de chocolate na minha panqueca! Hum! Já tá com uma cara ótima! Vou cobrir tudo! Depois vou colocar uma banana inteira em cima! E vou enrolar! Agora só preciso cortar em pedaços! Vou tentar fazer pedaços iguais! Esse é o último! Pronto! Terminei! Um saboroso sushi! Sei que está uma delícia! Hum! Nossa! Deu até vontade de comer! Acho que posso usar o arroz! Vou fazer um corte em uma folha de nori! Não precisa ser um corte grande! Depois vou cobrir o canto de baixo com mostarda! Pra dar mais sabor, sabe? O arroz vai ficar acima desse quadrado! E é preciso usar peixes frescos no sushi! Vou usar salmão! E finalizar com fatias de abacate! Agora é só dobrar! Pra cima, pro lado e pra baixo! Fiz uma bolsinha de sushi! E o gosto é maravilhoso! Quer provar, Gina? Uau! Vocês foram rápidos! Hum! Não estou afim! Desculpe! O que a vovó fez? Hum! Banana e chocolate! Uma dupla infalível! Agora não me resta dúvida! A vovó venceu essa rodada! Não! Você disse sushi! Não! Aceita que dói menos, filho! Acho que eu mereço! Não é justo! Adoro chocolate! Adoro chocolate! Parada aí, mocinha! Não é bom comer doce no café da manhã! Eca! Que nojo! Não quero isso! Credo! Ei! Quero uma bala de boma? Dá uma delícia! O que você está fazendo? Tire isso daqui! Não quero! Viu? Ela quer minhas balas! Não! Eu não quero nada disso! Vamos! Pegue sua comida! Eu disse não! Vão embora! Uou! O que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio! Já está valendo! Isso! Chocolate! A melhor coisa! Chocolate! Que tal eu primeiro? Sou uma idosa! Obrigada! Vamos ver! Oh! Ganhei um creme de avelã! Delícia! É melhor abrir e provar pra ver se é bom! Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo! Isso deve ser suficiente pra provar! Hum! Fantástico! Ah! Acho que vou comer mais um pouquinho! Isso vai ser bom! Uh! Parece que está bom mesmo! Vou ver o que eu ganhei! Uh! Uma barra de chocolate! Aposto que eu posso... Oh! Hum! Não! Ah! Que bom! Ah não! Já acabou! Eu comi tudo! Uh! Não acredito que já acabou! Muito obrigada! Era exatamente disso que eu precisava! Espere! Tive uma excelente ideia! Vou desfechar o leite dentro do pote! Prontinho! Coloquei tudo! Prontinho! Agora é só sacudir! Uh! Posso até fazer uma dancinha com esse movimento! Dá pra malhar os músculos também! Muito bem! É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro! E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor! Oh! Veja só que delícia! Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito! Prontinho! Ficou perfeito! Granulados! Tudo fica melhor com eles! Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly! Não muito! Só um pouco mesmo! Que barulho é este? Oh! Tá na hora da minha soneca! Isso me deu uma ideia! Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate! Ah! Ficou no ponto! Agora vou pegar a barra e uma tesoura! Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir! Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido! Veja só que chocolate delicioso! Só mais um pouquinho e pronto! Parece um cocô! E agora vou trocar de prato com a vovó! Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça! Vovó! Oh! Minha nossa! Hum! Parece gostoso! Tem um canudinho! Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida! Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate! É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam! Bem! Um final feliz pra nós dois! Agora quero fritas! Crocantes! Deliciosas! Oh! Excelente escolha! Tô empolgado! Vamos ver o que tenho aqui! Oh! Ok! Uma tortilha! Vou dar um jeito nela! Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite! Põe um fio dele nela! Vamos precisar de tempero também! Um pouquinho de pimenta! Acho que tá bom! Agora vamos levar ao forno! Ufa! Ei! O que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô! Vou ver o que eu tenho! Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas! Prontinho! Minha batata está fatiada e pronta para ser frita! O tamanho é perfeito! Cabe direitinho na torradeira! Só preciso esperar ficar tudo pronto! Hum! Que cheiro é este? Parece fumaça! Uh! Tô sentindo também! Oh! Minha tortilha! É melhor salvá-la! Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas! Oh! Aí estão elas! Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó! Tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum! Que delícia! Adorei, vovó! Oh! Que bom que você gostou! Cara! Eu queimei minha tortilha no forno! Eca! A vovó ganhou! É! O cheiro tá ruim mesmo! Agora quero ovos! Ovos são ótimos! Vovó! Deixa eu abrir o meu primeiro agora! Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro! Vovó! Pode me emprestar uma frigideira? Oh! Claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência! Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer! Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso! Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais! Vamos ver o que eu tenho! Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também! Muito bem! Já sei o que vou fazer! Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso! Não sei o que fazer! Agora preciso de um relógio! Ah! E de uma marreta! Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele! Prontinho! Aqui está uma mola perfeita! Era exatamente o que eu estava procurando! Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos! Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio! Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda! Agora vou cortar as metades mais uma vez! Este formato é muito bonito! Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar! Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu! Agora vamos dar um jeito nos outros! Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa! Hora de provar este molho! Ah! Quente! Pimenta! Uh! Ufa! Este é picante mesmo! Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria! Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom! Eba! Ah, ovos! Meu café da manhã preferido! Vou experimentar este primeiro! Hum, delícia! Muito bom! Eba! Ela gostou! Ok, hora de provar o outro! Já estou com o garfo! Uh! Gosto de ovos fritos! Au! Tem cascas no meio! A vovó ganhou de novo! Os ovos que ela fez não machucaram a boca! Quero bolhas agora! Bolhas são divertidas! Vovó, olha lá! O que é aquilo? Isso! Hora de ver o que eu ganhei! Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã! E adoro beber com carudinho! Chá é delicioso! Uh! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar meu secador de novo! Agora é só derreter essas balas! Ah! Matei minha sede! Fiquei até mais calma! Muito bem! O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes! Gosto deles de vez em quando! Agora deixa eu tentar fazer uma bola! Oh! Não deu certo! Acho que preciso de mais chiclete! Ok! Vamos tentar de novo! Oh! Estourou! Mas foi divertido! É isso aí! Preciso de mais chiclete! Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos! Lá vou eu! Hora da bola! Hum! Só preciso derreter as balas! Minha nossa! Eu tô voando! Hã? O que a vovó tá fazendo? Uau! Ela tá lá em cima! Tchau, vovó! Ok! Bem, derreti todas as balas! Agora vem a próxima etapa! Vou usar este canudinho! Preciso mergulhar ele na bala derretida! Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho! E agora é só soprar! Isso! Tá dando certo! Oh! Estourou! Que legal! A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer! Uau! Minha nossa! Que aventura estranha! Vovó! Não acredito que você caiu de tão alto! Foi um pouco angustiante! Eba! Hora das bolhas! Espera! Cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas! Ok! Tenho um canudo! Agora vou soprar! Uau! Fiz uma bolha! Eba! Adoro bolhas! E agora posso comer! Hum! Que delícia! Adorei! Você ganhou! Isso! Finalmente! Eba! A vovó ganhou! Ah! Caramba! Não acredito que perdi! Estou tão feliz que você gostou da minha comida! Vovó! Trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória! Oh! Que gracinha de neto que eu tenho! Disse? Hum! Eu comeria isso o dia todo! Mãe! Olha o que eu tô fazendo! Que lindo, querida! Você não tá olhando, mãe! Estou tentando ler! Olha como eu pulo, mãe! Uau! Lily? Estou bem! Essa foi por pouco! Olhe pra você! Está uma sujeira! Precisamos te limpar! Ah! Eu tô ótima! Você está toda suja! Fique parada! Não ponha essa coisa perto de mim! Tchauzinho! Lily, volte aqui! Você não me pega! Ah! Pegou! Você precisa de um banho! O quê? Nem pensar! Eu odeio banho! Oh! Eu sabia que ela ia fazer isso! Preciso sair daqui! Espera! Chocolate? Hum! Meu favorito! Salgadinhos! Vou precisar pra manter minha energia! Preciso despistar a mamãe! Hum! Esses bolos parecem bons! Ah não! Ela tá ganhando! Estou velha demais pra isso! Hum! Talvez eu não precise persegui-la! Tive uma ideia melhor! Primeiro preciso de uma forminha para cupcake! Então vou derramar sabão líquido dentro! Agora preciso esperar que endureça! Quando estiver pronto, posso colocar mais sabão em cima! Eu quero que fique como um cupcake! Vou colocar alguns confeitos para que fique realista! Agora vou tirá-lo da forminha! E agora, meu novo truque! Preparem-se para ficar surpresos e impressionados! Abracadabra! Alacazão! Tcharam! Não estou surpresa! Nem impressionada! Você está pensando mesmo que eu? Ah ah! Com licença! O que vocês estão fazendo aqui? Estou apresentando meu som de mágica! Veja só isso! Vamos colocar um pouco de água dentro deste balão! Obrigada! Todos vocês estão vendo isso, certo? Agora vou encher o balão usando o poder do meu fôlego! Isso deve dar! E agora vamos fazer a mágica do fogo com essa vela! O que vocês acham que vai acontecer? Com certeza o balão vai estourar! Tcharam! O balão não estourou! Uou! Que incrível! Eu não entendo! Como vocês fizeram isso? Bem, dê uma olhada! Uou! Isso! Veja onde estamos agora! Que maravilha! Ei! Veja esse vídeo! Uou! Parece muito legal! O que você acha que vai acontecer? Veja quão rápido o algodão doce está derretendo! Espera! O que tem dentro? É um pop-it! Não acredito! Veja! Estão fazendo mais um! Prontinho! Já era! Desta vez tem bala! Como eu queria ter balas agora? Sabe de uma coisa? Acho que podemos fazer isso também! Legal! Quantos pratos! Vamos ver o que tem dentro deles! Muito bem! Temos um monte de bolas de algodão doce! Ah! É a tigela com reprim! Vou colocar algodão doce nela! Espera aí! Quietinha aí! Quero ir primeiro! O que você acha que tem dentro delas? Vamos ver! Aí está! Legal! É uma balinha! E vou comê-la! Deu vontade! Hum! Adoro balas! É tudo o que eu queria! Uau! Parece uma delícia! Estou com fome também! Muito bem! Vamos lá, algodão doce! Me dê um lanchinho! Espera aí! O que é isso? Não é doce! É um anel! Ganhei uma joia! Ué! Como assim? Eu quero uma joia também! Vamos lá! Já está derretendo! Tomara que seja um anel! O que é? Bala de novo? Essa pulseira é ainda melhor do que o anel que ganhei! Isso não é justo! Veja só minha tiara nova! Ok! Hora de usar o controle remoto! Pissama princesa! Agora é minha chance de pegar umas bolas de algodão dela! Vou ganhar uma joia! Quem sabe uma coroa! Mas como assim? Bala de novo? Assim não vale! Não consigo me mexer! Ela está roubando meu algodão! Pode ficar aí com as suas joias! Veja só essa! Estão passando creme dental em um tomate! Agora estão cobrindo com uma tigela! Minha nossa! Veja só o tomate! Parece borracha! Que demais! Tô louca pra fazer isso! Muito bem! Vamos ver que materiais nos deram! Isso! Tomate, creme dental, tudo o que precisamos! Não acredito! O que é aquilo ali? Parece que ela está distraída! É hora de colocar minha pegadinha em prática! Vou trocar o creme dental dela por esse tubo de maionese! Não sei o que ela viu, mas não estou vendo nada agora! Muito bem! Hora de começar o truque! Vamos passar o creme dental no tomate! Essa é a primeira etapa! Por que esse creme dental não tem cheirinho de menta? Ela está caindo direitinho! Ok! Acho que isso chega! Agora vou começar a esfregar! É como escovar os dentes! Se meus dentes fossem um tomate! Está dando certo aí? Acho que sim! Ainda estou escovando! Ok! Acho que já dá! Esse creme dental está estranho! O seu também? É melhor dar uma olhada para ver se deu certo! Minha nossa! Não acredito! Parece de borracha! Eu vejo como ficou! Adorei! A textura ficou tão estranha! Uou! Eu vejo o que acontece quando eu aperto! Aperte o seu também! Ok! Tem razão! Mas... Não sei não! Ainda parece estranho! Hora de cremer! Ups! Desculpa! Desculpa? O que você quer dizer com isso? Você me trollou! Minha nossa! Veja só! Eles pegaram um pacote de chips e agora estão jogando outras coisas dentro! Tomate picadinho, cebola, um pouco de queijo... E até um ovo! Agora estão sacudindo tudo! Não acredito! Quê? E estão fervendo o pacote de chips? Saiu igual um rolinho! Agora cortaram ele! E estão mergulhando em um molho! Ok! Temos que fazer isso! Eu estou morrendo de fome! Minha nossa! Parece que já temos todos os ingredientes aqui! Espera! Mas o que é isso? Vamos ver o que tem dentro! Uh! Uma moeda! Aposto que com isso podemos comprar tudo o que precis... Ops! Tá falando sério? Você perdeu a moeda? Ok! Bem, agora o que vamos fazer? Espera! Tive uma ideia! Fique bem aqui! Pelo menos ela não ficou brava! Espera! Como assim? Tem outro prato! Legal! É o pacote de chips que a gente precisava! Muito bem! Tem que encontrar dinheiro! É! Não tá aqui! Hum! Esses chips têm um cheirinho tão bom! Com licença! Vou dar uma olhadinha rápida aqui! Oh! Isso tá tão bom! Que fome! Ai! Desculpa! Preciso disso mais do que vocês! Não! Ela tá voltando! Esconda as provas! Ufa! Dei um trabalhão, mas consegui um pacote de chips! Caramba! Que trabalhão! Ok! Mas agora podemos começar! Bora! Vamos colocar as coisas! Aqui está o queijo e as cebolas! Os tomates! Não podemos esquecer! E agora eu vou quebrar esse ovo com cuidado aqui dentro! Que divertido! Agora é melhor enrolar o pacote e sacudir! E vamos colocar dentro da panela! Ah não! Isso não é um fogão! Como é que a gente vai cozinhar? Ei! Podemos aquecer a panela usando as mãos! Assim! Ah! Tá quente demais! Rápido! Me dá a panela! Oh! Bom trabalho! Ok! Me dá aqui! Ah! Mas minhas mãos estão pegando fogo! Ok! Opa! Bem melhor! Veja! Nosso lanche já cozinhou! Ficou lindo! Vamos cortar! Ainda bem que não precisamos de faca! Vamos colocar um pouquinho de ervas também! Pra ficar chique! E aí? Pronta pra provar? Acho que ficou gostoso! Uau! Que delícia! Genial! Meu Deus! Como eu tô cansada! Nossa! Quero muito fazer este! Já temos os ingredientes! Uau! Essa melancia parece tão boa! Ela dormiu! Ei! Acorda! Não é hora de dormir! Fala sério! Vou ter que fazer sozinha? Tive uma ideia! Ei! Minha nossa! O que foi? Você tá grávida? Ih! Mal posso esperar pra fazer um chá de bebê! Ei! Calma! É só uma brincadeira! Não tô grávida! É só uma fruta grande! Uma melancia! Uau! Isso é tão bom quanto um bebê! Já sei o que podemos fazer com ela! Passa pra cá! Ei! O que você tá fazendo? É a nossa única melancia! Não se preocupe! Vai dar certo! Tem até uma faixa! Ha! Estou pronta pra fatiar essa melancia! Ha! Minha nossa! Você perdeu o controle! Cuidado! E partire! Fatiar! Ha! Para! Para! Já chega! Deus do céu! Você nem assistiu o vídeo! Assistiu? Muito bem! Aí está a melancia! Tô vendo! Tô vendo! Tão tirando a casca com uma faca! Ah! Estão deixando um pedacinho de casca no meio! E agora estão tirando um pedacinho da polpa! Hum! O que será que estão fazendo? Hum! Agora estão fatiando! Ah! Entendi! Vai ficar lindo! É isso mesmo! Veja esse prato de melancia! Legal! Uou! Não pode ser! Você já fez! Incrível! Eu fiz! Viu só? É por isso que eu precisava que você parasse de cortar! Hum! Hora de provar! Uou! Que melancia boa! Docinho e suculenta! O que você acha que vai acontecer no próximo vídeo? Uh! Veja esse caramelo! Parece delicioso! E chocolate também? Minha nossa! Agora eles mergulharam ele em água gelada! Ah! Entendi! O caramelo vai ficar macio debaixo do chocolate gelado! Que truque legal! Comemos a pipoca toda! Não sobrou nada! Ah! Mas eu ainda tô com fome! Espera! Claro! O vídeo! Uou! A mágica nos ouviu e já fez a entrega! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Uh! Bananas e mirtilos! Isso! E aqui está o creme! Vou primeiro! Pode ir! Vou mergulhar o meu também! Ah! Ficou lindo! Vamos destampar esse aqui também! É uma tigela com água gelada! Vamos mergulhar! Acho que já deu! Eles esfriaram! Hora de provar meus mirtilos! Hum! Minha nossa! É melhor do que eu pensei! É mesmo! Minha banana está divina também! Espera! Acho que tive uma ideia! E se eu espetar um picles? Isso mesmo! Sou um gênio! Agora vou mergulhar no creme! Isso! Assim! Agora é só passar na água gelada! E provar! Uh! Delícia! Ficou ótimo! Toma! Experimenta! Eca! Nem pensar! Tira isso de perto de mim! Que nojo! Enfim! Não preciso desse picles! Eu tenho essa cebola roxa! Vou mergulhar ela no caramelo! Pode ficar com seu picles! Veja só isso! Maravilha! Ok! É hora de provar! Que nojo! Não é nojento! É delicioso! Amei! Credo! Vou ficar com meu picles mesmo! Obrigada! Foi uma experiência e tanto, hein? É! Nós duas nos divertimos a peça! Você preferiria comer uma cebola ou um picles com cobertura de caramelo? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para conferir mais vídeos legais como este! E você já desejou poder elevar sua experiência alimentar? Prepare seu apetite! Porque preparamos alguns truques de comida realmente incríveis que você nem sabia de que precisava! Ei, Lily! O que houve? Sem importância eu pegar um Oreo? E o que seria de um biscoito sem um copo de leite gelado para mergulhá-lo? Ok! Fica calmo! Que tal tentarmos assim? Mergulhando com todo cuidado! Não! Isso também não funcionou! Quem projetou esses copos altos claramente não sabia o que estava fazendo! Um grande copo de leite com biscoito? Alguém quer? Puts! Esse dia poderia ficar pior! Olha como o Kevin ficou triste! Eu gostaria de poder animá-lo! Ei, Kevin! Acho que encontrei exatamente algo para ajudá-lo com seu pequeno problema de biscoito! Espete um garfo comum na lateral dele! Assim! Agora você pode mergulhá-lo diretamente no copo sem que sua mão fique no caminho! Você pode me chamar de mestre da imersão! Eu meio que sei o que estou fazendo! Ah, sim! A quantidade justa de leite! Todo mundo sabe que ir ao cinema inclui lanches! Pena que é preciso comprar lá! Viu? Você não pode levar comida de casa para o cinema! É uma realidade dura, mas é preciso seguir as regras, certo? Regras bobas! E ingresso para um! Ou melhor, dois, eu acho! Ah, meu Deus! Eu não sabia que você estava grávida! Por favor, entre! Ah, isso foi fácil! Mas o atendente mal notou que essa criança não passa de uma grande bola de açúcar! Sim! Missão lanche no cinema completa! E aí, quer ficar com essa cara feia com um pouco de carinho? Ah, obrigada, Lily! Você é a melhor! E eu não sei! Finalmente é a hora do almoço! Eu pensei que essa hora nunca chegaria! Vamos encher de molho e começar a festa! Eca, por que isso sempre tem que ser tão melecado? E aí, quando chega a hora de misturar as coisas, fica ainda pior! Fala sério! Ei, Lily! Por que essa cara feia? É a hora do almoço, não? A melhor parte do dia! Mas, ao contrário da Lily, o Kevin tem seu próprio jeito inteligente de derramar o molho na salada! Sem bagunça! Basta usar um recipiente pra apertar o saquinho de molho pra nunca melecar os seus dedos! Depois, mantenha a tampa fechada e agite bem, para garantir que o molho chegue até a última gota! Isso sim é uma salada perfeita! Eu gostaria que você tivesse me mostrado isso alguns minutos atrás, Kevin! A escola acabou! E é a hora de relaxar, finalmente! Só mais uns palitos e meu projeto de arte estará concluído! Kevin, olha só esse cachorro! Ele tá fazendo malabarismo! Ai, caramba! Você me encheu de farelo de cheetos! Que nojo, Lily! Essa é a única desvantagem dos sacos de salgadinho! O dedo de cheetos! Eca, meus cintos tão sujos agora! Ei, posso pegar emprestado um desses um pouquinho? Você não vê que tô trabalhando aqui? Ah, cuidado, Lily! Você não quer derrubar nada! Sucesso! Quanta delicadeza, garota! Agora você pode saborear seus lanches favoritos sem sujar as mãos! Peguei! Agora pra minha boca, imediatamente! Bem, se uma garota precisa de um lanche, ela tem que fazer um lanche, não é? Delícia de chocolate! Como sentir sua falta! Alguém acha que pode resolver esse problema? Alguém, por favor? Lily, por que você não veio resolver? Parece que essa mordida terá que esperar! Ai, matemática bobalhona, sempre atrapalhando minha diversão! Mal sabe a Lily, mas ela provavelmente deveria guardar seu chocolate! Sim, o Kevin definitivamente tá de olho! Ela não vai perceber se eu pegar um pedacinho, vai? Kevin, tira suas mãos do meu chocolate! Eu só tava me certificando de que ele estava em segurança, só isso! Minhas mãos tão ocupadas escrevendo, não vê? Garoto, tô de olho! Bem, isso claramente não funcionou! Talvez eu possa reorganizar um pouco para cobrir meu rastro! Viu? Se você cortar dessa maneira, pode realmente fazer parecer que não pegou nada! Muito esperto, não? Uhul! Ela nunca saberá que peguei um pedaço! Ela tá voltando! Tenho que disfarçar! Cara, essa equação foi bizarra! Você não roubou meu chocolate, não é? O quê? Não, claro que não! Bem, é melhor ela não olhar muito de perto, ou descobrirá seu segredinho! Vejamos, baunilha ou chocolate? Hum, baunilha! O que você está esperando, Kevin? Abra logo! Ai, o cheiro tá incrível! Tô com água na boca! Ah, onde foi parar minha colher? Bem, sem colher, sem iogurte! Talvez eu possa só derramá-lo na minha boca? Ou usar o dedo como colher? Ei, Kevin, o que você tá fazendo? Você também trouxe um iogurte pra mim? Obrigada, tô com tanta fome! Ah, onde tá minha colher? Nada demais, posso resolver isso! É, parece que já faltou colher pra Lily uma vez! Ela tá dobrando essa tampa com tanta maestria? Uau! Onde você aprendeu a fazer isso, Lily? Eu imaginei que meu dedo era a única opção! Aqui, vou te mostrar como fazer uma colher de uma tampa! Simplesmente dobre essa tampa circular em forma de triângulo, como aqui! Pegue o fundo e dobre-o pra cima! Manipule o fundo para que fique resistente e você possa segurá-lo enquanto o topo serve como colher! Voila! Agora você nunca precisará lamber seus dedos sujos novamente! Oh cara, isso é uma mudança absoluta de vida! Ah, posso terminar minha história agora? Existe algo melhor do que compartilhar um lanche com um amigo? Bem, se o Kevin é seu amigo de lanches, talvez não seja o caso! Ah, como isso acabou tão rápido? Ah, sim! O Kevin tá pegando punhados enormes! Acho que posso ter uma solução pra esse problema irritante! Comece colocando fita adesiva dupla face nas suas delícias favoritas, como essa barra de chocolate! Quando a fita estiver grudada, vá em frente e colhe na sua camiseta! Dessa forma, você nunca terá que se levantar pra pegar outro lanche! Ele estará lá, pronto pra você se servir! E enquanto você está nessa, também pode adicionar todos os seus doces e lanches favoritos, para um acesso super fácil! Tudo bem, isso deve ser suficiente! Aí vem a parte mais assustadora do filme! O que foi isso? Corra para as colinas! É o ataque do todo poderoso lanche! O quê? Preciso me esconder! Espero que ele não tenha me visto! O Kevin não sabe, mas é só a Lily voltando pra ver como esse suspense termina! Parece que você está seguro, Kevin! Cara, tá apertado aqui! Ufa! É apenas a Lily! Onde você conseguiu todos esses lanches incríveis? Você ainda tem uma barra de Mars? É minha favorita! Ah, isso foi muito gentil de sua parte, Lily! E não tem problema, você tem muito mais lanches pra se deliciar! Com tantos minutos até você poder experimentar esses truques deliciosos de comida? Antes de pegar seus lanches, não deixe de ver esses bastidores hilários! Compartilhe esses truques incríveis com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no canal do One Two Three Go Portuguese no YouTube, para obter mais dicas ótimas como essas! Não acredito! Isso está realmente acontecendo? Vou obter a pontuação máxima! Sim! É meu dia de sorte! Calma, sem fazer barulho! Ei! O que você está fazendo? Leia a placa! Não são permitidos doces! Doces? Nunca! Não confio em você! Você tem uma aparência suspeita! Tô limpo! É sério! É! O que veremos? Agora eu tô lascado! Espere! Vou te revistar! Oh não! Isso é ruim! Entregue! Achei que isso funcionaria! Boa tentativa, amigo! Agora você pode entrar! Beleza! Você tá um malvado! Papai! Você trouxe os doces? Sinto muito, querida! Nossa! Que decepção! A culpa é toda do policial! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Olá, policial! Hã? Calma aí! O que é isso aí? Isso é... Uou! Adoro esses quebra-cabeças! Quero experimentar! Ah! Espere! Isso é pra mim? Claro que é! Uou! Muito obrigado! Pode entrar! Papai! Você voltou! Tenho algo pra você! Espero que você goste! Eu tenho um desses! Coma! Uhul! Preciso ser rápida! Minha nossa! É um bolo! Eu mesmo que fiz! Tem uma coisa dentro! Está cheio de doces! Oh! O sabor é muito bom! Você é o melhor, pai! Muito obrigada! O policial não faz ideia! Estou com tanto sono! Essa é a nossa chance! Não posso fazer barulho! Não quero acordar o policial! Rápido, papai! Parado aí mesmo! Uh-oh! Pra onde você acha que está indo? Você conhece as regras! Não são permitidos doces! Você não tem doces, tem? Ah! Papai está em apuros! O que tem em seus bolsos? Esvazios! Oh! Você me pegou! Me dá isso! Tudo bem! Pode levar! Ei! Me solta! Ei! Isso é muito injusto! Esses são meus! É inacreditável! Saia daqui! Uf! Até mais, querida! Por que isso tinha que acontecer? Estou apenas fazendo meu trabalho! Eu odeio isso! Ei! O que é aquilo? Um plano está se formando! Preciso ir! Ok! Não tem ninguém por perto! Tem tudo o que preciso! Vamos lá! Nada pode dar errado! Vou passar os doces pelo tubo! Aqui está! Hã? Que barulho é esse? Uau! É um doce! É do papai! Exatamente o que eu queria! Preciso de mais doces! Sou um gênio! Uau! Quantos doces! O que você disse? Nada! Nada mesmo! Isso é um cacto? Eu gosto de jardinagem! Estou de olho em você! Que papelada chata! Meu trabalho aqui está concluído! Tudo correu conforme planejamos! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Esse pirulito é tão bom! Se tem uma coisa que eu odeio são pirulitos! Pirulitos remóveis! Venha até mim! Terremoto? O que eu faço? Minhas barras de chocolate! Não! Vamos! Ei! Eu preciso disso! Está funcionando! Ai! Eu fiquei muito poderoso! Concentre! Não! É meu! Finalmente! É meu! Nada de pirulitos! Eu preciso de mais lanches! Vou usar esse papel higiênico para pedir ajuda! Vou colocar dentro do vidro! Ele vai ver só! É bom que esteja deixando pizza para mim! Oi! Só estou deixando isso para o meu namorado! Ei, querido! Eu comprei aquele cacto que você queria! Lá, 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 lá! Oh, yeah! Lá, lá! Oh, hey! Ele não é ruim! Lembre-se! Nada de alimentos e bebidas! Ah, já sei! Você não vai comer um cacto, né? Oi! Bom tudo! Que pateta! Ok! Deixe isso aí! Amor! Está funcionando! Quero dizer... Até mais! Eu não confio nela! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum! Tem cheiro de cacto! Parece um cacto! Essas pedras são... Balas! Eu sabia! É hora de fazer uma troca! Aqui está! Mil e dois! Ah! Meu cacto! Meu cacto! Hum! Delicioso! Eu vou adorar isso! Ah! Minha língua! Parece um porco espinho! Ai! Como isso dói! Socorro! E a enfermeira? Doutor? Mãe! Qual o problema dele? Isso vai ser divertido! Fique parado! Ah! Isso vai doer? Minhas costas! Tudo dói! Posso ajudar? Estou aqui para ver minha amiga! Gravidez não é fácil! Oh! Você está grávida? Pensei que fosse gorda! Falta pouco agora! Posso ouvir o bebê? Ah! Uou! Deve estar se exercitando aí dentro! Sim! De qualquer forma! É melhor eu ir! Ah! Claro! Quem é você? Ei amiga! Que bom te ver! Sou eu! Estou disfarçado! Certo! Entendi! Eu tenho uma surpresa para você! Tcharam! Não acredito! Incrível! E tem ainda mais aqui! Quem é o scanner mais lindo? O que está acontecendo ali dentro? Rápido! Aja com naturalidade! Alguma coisa não está certa! Oh! O que está acontecendo? Ele quer dizer... Ela está entrando em trabalho de parto! O bebê está a caminho? Não se preocupe! Deixe comigo! Eu sou uma médica qualificada! Vamos trazer este bebê! Não esperava isso! Ok! Respire normalmente... Bem assim! O que fazemos? Não olhe para mim! Finja que vai dar a luz! Ótimo! Ah! Acho que posso sentir o bebê! Acho que consigo ver a... Ah! Eu achei que tinha... Um bebê? É uma menina! Vamos chamá-la de doce! Tenho que ir! Tchau! Tchau, pequeninha! Que nome lindo! Finalmente! Pelo menos sozinha! Não posso esquecer isso! Hum! Quase acabando! Melhor pedir mais! Ei! Eu preciso de uma entrega especial de papel higiênico na sala 4! Entendi! Sem problema! Estou indo! Agora me chamar a atenção! Perfeito! Na mosca! Um tubo de papel higiênico vazio? Pode dar uma ajudinha aqui? Preciso me limpar! Que nojo! Ei! Precisamos de papel higiênico na sala 4! Rápido! Dá pra sentir o cheiro daqui! Alguém pediu papel higiênico? Peguei! Obrigada! Meu favorito! Hum! Esse é o melhor papel higiênico de todos! Preciso usar mais! Espere! Eu não deveria ter comido aquele curry ontem! Não! Acabou! Socorro! Aqui! Pegue este! Obrigada! Você salva vidas! Ninguém por perto! Paul! Paul! Toma! É o mais rápido do oeste! Olá! Você já conhece o Robert? Meu amigo rato? De onde você veio? E você toma banho? Você é maluco! E precisa fazer a barba! Onde eu coloquei? Aham! Não se preocupe! A ajuda chegou! Vamos ver com o que estamos lidando! Hum! Tem que tirar o bigode! Ei! Eu levei anos pra deixar crescer! Pronto! É pra ele! Não pra mim! Tanto faz, querido! Hora de tirar essa barba, querido! Não! Ela faz parte de mim! E o Robert gosta dela! Fique longe! Não vai doer! Agora deixa eu fazer isso! Mas... Ei! Ficou bem macio! E eu ainda não terminei, querido! Veja! Eu tenho algo mais! Mas isso vai ter um preço! Dinheiro! Certo! Esse é um bom negócio! Refri! Não se preocupe, Robert! Eu vou dividir! Tô tão entediada! Já sei! Quem é esse ratinho fofo? Vai, ratinho! Hora da parte 1 do meu plano! Tô bem no alvo! Funcionou! Ótimo! Como eu vou ler o meu jornal agora? Ainda bem que tem essa lanterna! Uuuu! Mwahaha! Ei! Por que você fez isso? Desculpe! Estou aqui pra consertar as lâmpadas! Finalmente! Não consigo fazer nada! Tipo, ler ou fazer palavras cruzadas! Pode consertar! Oi! Aqui! Meus olhos! Ups! Eu tenho algumas ferramentas especiais aqui! Uh! Vou pegar estes! São tantas opções! Só estou fazendo meu trabalho! Melhor voltar ao patente! Ela é ótima no que faz! Hum! Talvez eu deva me divertir um pouco! O que agora? Rato! Socorro! Cadê ele? Cadê? Pronto! Minha lista de presentes de aniversário está pronta! Feliz aniversário! Não precisava! Você é muito gentil! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Ela é uma boa companheira! Qual o motivo da agitação aqui? Yubi! É meu aniversário! Tá vendo? Parabéns! Parabéns! O que eu deveria dar para ela? Já sei! Alô? Sim! Agora! É uma ocasião especial! Uou! Que rápido! Você é massagista? Veja isso! Veja! Eu sei todos os movimentos! Uou! Que profissional! Você poderia me fazer uma pequena massagem? Meu pescoço está tão tenso! Cara! Eu preciso disso! Ah sim! Vem aí! O que está acontecendo? Não consigo me mexer! Pare! Enrolando papel higiênico! O pior jogo de aniversário de todos! Ei! Sou eu! Eu tenho um presente de aniversário para você! Primeiro vamos usar estes! Gelatina de ursinhos de goma! Azul! Meu favorito! Delícia! Obrigada! É melhor sair daqui! Tchau! Ele vai ficar preso assim por um bom tempo! Ei! Jô! Esse não é um ninho! Cai fora! Não tente nada, engraçadinho! Isso foi tão dolorido! Minha pele é sensível! É hora de armar minha fuga! Isso é mais difícil do que parece nos filmes! Quase! Não posso esperar por sair daqui! Eu preciso de uma soneca! Pronto! Estou livre! Que barulho é esse? Urgada à prisão! Devagar, meu jovem! Você não vai me pegar! Quarta! Pra dentro! Alô? Controle? Preciso de reforço! Conserte as barras daquela cela! E fique quieto! Preciso deitar! Tem os materiais perfeitos aqui! Nenhuma cela pode me prender! Os jovens de hoje, eles acham que sabem tudo! Espere! Isso tem cheiro de doce! Tem um gosto de bala! E é bala! Ah! Como eu queria ter dentes! Vamos ver! Será que peguei tudo? Bom! Achei que ela nunca ia sair! É bem aqui que ficam todas as coisas boas! Seus doces preciosos estão no cofre! Aposto que posso adivinhar o código! Bingo! É de encher os olhos! Não acredito que tá tudo aqui! Que tipo de doce é esse? Não posso comer? Então não quero! Isso sim é o que eu quero! Com licença! Largue os doces, gatuna! Pô! Esses sapos são rápidos! Com licença! Eu tenho um presente! Ninguém me trouxe flores antes! O quê? Não! Elas são pro meu amor! Essa com um sorriso lindo! Você quer dizer a prisioneira número 422? Diga a ela que estou com saudades! Vou beijá-la novamente um dia! Tô tão entediada! O que tem o xerife? Parecem flores! Espere! Isso parece muito com... Ei, baby! Ai, meu Deus! O que você tá olhando? Ei! Alguém deixou isso aqui! Eu disse que te amo ou algo parecido! Ai, eu queria tanto ver meu namorado! Ei, isso é um bilhete? Oh, o James realmente me ama! Eu também te amo, docinho! Essas flores são mesmo lindas! Espere! O perfume não é de rosas! É um buquê de doces, baby! Incrível! Hum! Tão macio! Esse menino sabe como conquistar o meu coração! Shakespeare é difícil de entender! Mas esse drama é uma loucura! Há algo suspeito por aqui? Afinal, é a Wendy! Uma leitura leve, hein? Eu não nasci ontem! Eu sabia! Importa-se de se explicar? Ah! Isso não é meu? Eu não acredito nem mesmo por um segundo! Tô me comportando, eu juro! Ou será que não? Agora que ela finalmente se foi, a hora do lanche pode oficialmente começar! Sinto um cheirinho doce no ar! Ah não! O que eu faço? Deixe passar algo aqui! Esqueci a minha lista! Você está bem? Você parece terrivelmente nervosa! Me dê essa coisa! Tô tão ferrada! Interessante! Oh, céus! Não consigo respirar! O que é isso? Deve ser um resfriado! Eu preciso tomar um banho! Bem, isso foi interessante! Já é a hora do almoço? Meu estômago tá roncando demais! Aquilo ali é um pedaço de queijo? Ou será outra miragem? Parece bem real! Tire suas patas do meu queijo, madame! Encontrei primeiro! Droga! Maldito rato! Um jantar tá chegando? Ei, reclusa! Achei que você nunca viria! O que temos hoje? Mingau de aveia, como todas as noites! Vou te dar uma porção extra grande! Ei, vou ficar com tudo! Espere! Uma barata! Isso não é um bom sinal! Bom apesite! Proteína extra! Brincadeirinha! Brincadeirinha! Parece um milagre! Vou querer um pouco, por favor! Desce comigo! Abortar a missão! Abortar! Hora do mingau de aveia de novo, hein? Como você adivinhou? Bleh! Assim você ofende o chefe! Agora, onde eu estava? Como posso te agradecer? Olá, coisinha doce! Tem gostinho de céu! Até amanhã! O que eu fiz para merecer isso? Essa maquiagem com certeza é legal! E parece que está em promoção! É meu dia de sorte! Que barganha! O que é isso? Um pacote? Eu não pedi nada! É para a Luna, hein? Vamos examinar bem isso! Alguma comida aqui? Ei! Meu pacote! Tudo bem! Pegue logo! Que entrega pontual! Não é tudo tão lindo? Esse é o meu favorito! Quer ver o porquê? Delícia docinha e achocolatada! O que está acontecendo ali? Tão bom! Que garota mais faminta! Nossa! Meu segredinho delicioso! Essas cutículas! Que dia pacato! Espere! Quer alguma comida ou bebida aí? Claro que não! Parece estar tudo bem! Olá! Algum ovo penteado fofo para mim hoje? Eu gostei da peruca roxa! Mas não sei! Acho que não combinam muito comigo! Não? Deixa eu pensar! Talvez essa seja mais a sua vibe! Vou experimentar! Requer um pouco de força no pescoço! Mas deve servir em você! Eu amei! E está cada vez melhor! Eu não como algodão doce há anos! Vocês, garotas, acham que são muito espertas? Não vi você aí! É só uma peruca! Ah, é? O que eu faço? Você está ridícula! Com licença! Não está tão ruim! Parece uma colmeia na sua cabeça! Seu tempo esgotou! Vale a pena parecer ridícula por um lanchinho! Bom apetite para mim! Estou com tanta sede hoje! Quase consigo me lembrar do gosto de refrigerante! Coca gelada, madame! Sem dúvida! Ei! Uma garota pode sonhar, não é? Meu estômago! Alguém me ajude! Ah, não! Código vermelho! Paradinha! Não se mexa! Essa funcionou como mágica! E agora? Assim é melhor! Ajuda a estar a caminho, hein? Ela está logo ali! Rápido! Dor de estômago? Deixe-me ver aqui! Psst! Ah, entendi! Você precisa de gotas de açúcar? Você vai se sentir melhor já já? Coloque isso na sua boca, querida! Tá legal! Você está com sede ou não? É coca, sacou? O quê? Ah, um brinde! Ela vai sobreviver? Aquilo é... Vamos lhe dar um pouco de espaço! Estou me sentindo bem melhor agora! Olha esse pau de gigante de Nutella! Sim, eu quero muito isso! Ai, droga! Não tenho dinheiro suficiente! Uhul! Dinheiro fácil de mão beijada! Dólares! Uhul! É disso que eu estou falando! Estou rico! É melhor eu verificar se tenho dinheiro suficiente! Ah, não! O que aconteceu com todo o meu dinheiro? Socorro! Socorro! Ladrão! O que aconteceu? Por que estou na prisão? Não é justo! Ainda não consigo acreditar que estou aqui! Isso é ridículo! Essa comida é absolutamente terrível! E é pouquíssima também! Acho que vou relaxar! Não há mais nada a se fazer! Donut! Que cheiro é esse? Ai meu Deus! Um donut! De onde ele veio? Não pode ser! Você traficou um pouco de comida pra mim! Claro! É pra isso que servem os amigos! Mas não diga nada! Ai, estou tão ansiosa pra comer esse donut que você nem imagina! Oh não! Lá está a guardinha! Hum, algo não parece bem! Ei! Estou exercitando a força da minha mão! Você acha isso bom? Veja só isso! Nem bem! Definitivamente eu sou mais forte! Confira só meu book! Ham! Bíceps! O que você acha disso? Uau! Impressionante! Cara! Vou precisar trabalhar mais! Sim, isso mesmo! Continue trabalhando seus músculos fracos! Oh não! O que estou fazendo? Acho que me empolguei demais! Ainda assim, o gosto está bom! Certo! Tem mais alguém por perto? Não? Agora é minha chance de comer essa barra de chocolate! Oh céus! Eu amo muito os sneakers! Sim! É exatamente o que eu precisava! Oh! Eu sinto que estou sendo observada! O que você pensa que está fazendo? Você conhece as regras! Tudo bem! O que serve fazer? Isso mesmo! Passe pra mim! Aqui está! Você é uma malvada tirando esse doce de mim! Chore por isso! Por que não? Hum! Delicioso! Que raios! Eu não acredito que ela acabou de comer! Certo! Vamos ver se você consegue vencer isso! Ok! Ei! Essa é uma carta muito alta! Será que consigo vencer? Mas o que você acha disso? Isso mesmo! Vou limpar a mesa agora! Ei! O que está acontecendo aqui? Ei! Dedo duro! Ganhando essa mente! Não posso acreditar que você me traiu assim! Ai! Não acredito que ela me bateu! Vamos indo por aqui! Ai! Meu olho dói tanto! O que está acontecendo aqui? Oh não! Estamos ferradas! Um comércio ilegal de guloseimas! Não vou tolerar isso de jeito maneira! Tudo bem! Eu tenho meu carrinho! Coloquei todo o contrabando no carrinho antes de sair! Isso é tudo? Parece que sim! Agora vou lidar com você! A líder! Vamos! Não vou deixar você levar a melhor! Ok! Temos mais alguma coisa nessa caixa? Ou que tal no banheiro? Você está escondendo algo aqui? Eu sei que você tem coisas escondidas por aqui em algum lugar! E debaixo dos travesseiros? Não? Hum! Onde será? Estou caindo! Ora, ora! Olha o que temos aqui! Salgadinhos! E outras guloseimas! Você quer uma balinha? Eu realmente amo essas novas algemas! São tão brilhantes! Ai, cara! Isso doeu pra valer! Certo! Essa planta está bonita! Deve funcionar! Senhora! Senhorita! Espere, por favor! Preciso me certificar de que você não está contrabandeando nada! Preciso fazer uma varredura antes de você entrar! Tivemos uma onda de contrabanda de comida por aqui! Você não estaria tentando esconder comida, estaria? Tudo bem! Parece que você pode seguir em frente! Queria saber como é que esse scanner funciona! Trinta e um! Trinta e dois! Aham! Aham! Ei! Quem é você? E o que você quer? Ei! Só eu! Gostou do meu disfarce? Um surpreendente! Mas por que essa planta? Veja isso! É hora do lanche! Ah... Por que você está comendo terra? Que nojo! Quer experimentar? Não se preocupe! Vou mostrar o que fiz! Coloquei algumas óleos em uma tigela E usei um pilão pra quebrar em petacinhas Esmaguei os biscoitos até que ficassem pequenos o suficiente Aqui está! Parece terra, mas é puro biscoito! E então simplesmente joguei no vaso Uou! Que ideia incrível! Certo! Faz pra mim! Muito obrigada! Tudo bem, plantinha! Você e eu vamos ser amigas agora! Mas primeiro, acho que vou comer um pouquinho! Que verdadeira delícia! Ah! Eu tive uma ótima ideia! Tudo bem! Venham aqui! Próxima! Pagamento primeiro, por favor! Tudo bem! Aqui está! Direto no bolso! Beleza! Próxima! Não! Nada é de graça! Esse vídeo é hilário! Hum! Hora de um lanchinho! Esse parece bom! Uou! O que está acontecendo? Essa banheira de hidromassagem? Que raiz é isso? Bem, acho melhor marcar outro dia na parede! É, que é porque eu lovei isso! Que nojo! Menos um dia, eu acho! Poxa! Tô com tanta fome! Quem dera eu tivesse um lanchinho! Hum! O que está acontecendo ali? Eu só preciso ver se consigo alcançar isso! Sim! Tirei o adesivo da parede! Só preciso enrolar e colocar na tampa! Agora vou colocar o chiclete dentro também! Perfeito! Acho que vai funcionar! Certo! Agora vou jogar isso no ralo! Hum! Talvez seja uma mensagem pra mim? Sim! Certamente tem algo aqui dentro! Vamos desenrolar e ver o que diz! Hum! Uma mensagem sem comida ou bebida? Me espere! Tive uma ideia! Eu tenho uma chiclete e uma presilha de cabelo! Vou usar cola de açúcar e um pequeno pincel para aplicar a cola na presilha! E vou fixar bombas de mascara aqui! Está se transformando em um ótimo lanche! E agora vou finalizar com essas pequenas tiras de goma! Hum! Quem está vindo no corredor? Legal! Adoro receber visitas! Hum! Ei, guarda! Você precisa ficar por aqui, hein? Ei! Será que posso dar minhas presilhas de cabelo pra ela? Certo! Vou permitir! Ei! Eu fiz especialmente pra você! Ah! Certo! Ah! Entendi! Obrigada! Tudo bem! Já acabou o tempo de visita! Vai saindo! Eu não acredito que ela trouxe alguns docinhos pra mim! Hum! É realmente delicioso! Eu adoro doces! Que raios! Olha o que ela tem! Isso mesmo! Eu tenho doces! Ei! Adiante! Meu estômago dói tanto! Eu preciso de ajuda! O que parece estar te incomodando hoje? Eu só estou com uma terrível dor de estômago! Tudo bem! Deixe-me examinar você então! Espere um segundo! O que é isso aqui? Você tem comido doces? Não é de se admirar que esteja doente! Veja todas essas embalagens por aqui! E tem muito mais! Inacreditável! Um saco inteiro de batatinhas também? O que mais você tem aqui? Eu esqueci que eu comi isso! Não sei como você pode simplesmente esquecer que eu comi um pote inteiro! É disso que você precisa para ajudar na sua dor de estômago! Sério? Apenas comprimidos antiácidos? Tudo bem! Bem, melhor tomar um desses! Talvez eu me sinta melhor! Pera aí! Isso me deu uma ótima ideia! Eu ainda tenho esse saco de balinhas! Certo! Vou apenas retirar todos os comprimidos! E então colocar balinhas no lugar deles! E fechar com papel alumínio! Num piscar de olhos eu tenho doces em uma embalagem de remédio! Hum, o que está acontecendo aí? Ah, ainda tenho remédio que você me deu! Bem, que bom! Basta tomá-los e se sentirá melhor! Parece que ela se foi! Hora de comer mais alguns petiscos! É bem o que eu precisava! Escondida e... Escondida pra contrabandear colusimas na prisão? Oh, é a conta? Isso deve pagar tudo! Sinto cheiro de dinheiro? Preciso muito mais dele do que esse lugar! Hum! Ei! As garotas não pagaram a conta! Inacreditável! Vou chamar a polícia! A diversão acabou! Moças, vocês vêm conosco! Era pra ser comida? Eu preciso de comida de verdade! Ah, os turnos da noite nunca ficam mais fáceis! Ainda tem meio turno pela frente! Isso me dá um tempinho pra dormir! Ah! Operação Snacks com força total! Essa presidiária vai ganhar comida hoje! Espero que ela goste de chocolate! Rápida como um gato! Aguarda, adormece rápido! Sonho ruim, hein? Cuidado! Foi por pouco! Perna número dois! Uou! Abortar o plano! Abortar! Onde eu me escondo? Eu consigo! É bem espaçoso, na verdade! O que tá acontecendo? Acho que eu vi algo! Só um rato! De volta pra minha soneca! Entrei! Quanto tempo isso tá aqui? Alcancei a outra ponta! E a de aranha? Uma limpeza não seria nada mal! Quem tá aí? Sou eu! Nossa! Gabi? Desculpa! Eu trouxe presentes! Tudo pra mim? Vamos comemorar! Bora! Senti tanta falta dos doces! Agora não precisa mais! Eu tenho saudade de mandar mensagens! Mas vai ter que ser assim por enquanto! Boa viagem! Vou vê-lo partir! Como pede aqui dentro! Peguei! Vamos ver! Hambúrguer, mãos em súplica, pontos de exclamação! Mensagem recebida! Mensagem recebida! Não posso carregar isso nas mãos! Preciso de um disfarce! Ainda bem que tem um cabelo bem comprido! Pronto! E ficou bonito! Aqui vamos nós! Cadê ela? Finalmente! Vem cá! Tá tudo aqui, entendeu? Normalmente você reclama quando tem cabelo na sua comida! Hum! Hum! Que delícia! Tá acabando? Olá, dedinhos de chocolate! Parece que você pegou todos! Hum! Lamber os dedos é bem bom! Eu sabia! Tem que ir! Vim visitar minha amiga! Aguarde! O que tem aí dentro? São dentes bem afiados! Pode passar! Não quero ser perto de mim! Ei, garota! Tá com fome? Não deixe essa cara feia te enganar! Tá vendo? Ah, bom garoto, Fido! Que bom momento! Ah não! Eu vou ser pega! Ah! Tenho que deixar essa facia pra trás! Ela tá vindo? É mesmo? E aí? Oi! Tudo bom? Eu tenho que desligar! Preciso te escanear primeiro! Algo escondido aí? Ai, que meleca! Tava guardando isso o dia todo! Não, não! Entregue tudo! Ok! Tudo aqui! Tá feliz? Pode passar! Bom, onde eu tava? Bom, onde eu tava? Ei, aqui! Pega meus fones de ouvido! Oi! O quê? Eu não tava esperando companhia! Cadê a comida? Abra! Isso! Eu usei tampas de plástico e pintei tudo com spray! Depois fixei as tampas assim! Tá vendo? Tamanho perfeito pros donuts! Legal, né? E parece super de verdade! Ah, entendi! Você trouxe o meu preferido! Tava louca por um desses! Ai, só tô limpando o piso! Que isso? Cuidado com os pés! Desculpa! Não consigo fazer nada aqui! Termino em um instantinho! Prometo! Assim que terminar de ler isso! Cuidado com essa coisa! Ninguém me respeita aqui! Vou pro meu intervalo! Funcionou! Alguém por aí? Eps! Que cheiro é esse? É doce! E tá vindo da sua cabeça! E do meu cabelo! Me dá isso! Hum! Delicioso! Eu quero mais! É muito bom! Você me deixou sem cabelo! Tá tudo nessa barriguinha aqui! Estou com fome! É muito difícil dormir aqui! É hora perfeita! Faça a sua parte, ratinho! Divirta-se! Cuidado! Que barulho é esse? Eu ouvi alguma coisa! Vou te pegar! É um criminoso fugindo? Não! É pior! Ratinho! Tá com fome? Eu sei que você tá aqui! Que bobona! Tô no controle agora! Delivery de balinha de goma passando! Até mais! O que foi isso? Uau! É um colírio pros meus olhos! Poxa vida! Tá quebrado! Não consigo parar! Você tá no controle, né? Não é tão difícil! Fica quieto! Cadê aquela coisa? Voltaram fora! Você não quer de volta? Acho que a barra tá limpa! Parece que morri e fui parar no paraíso das bolas de goma! Ninguém quer acabar na prisão, certo? Mas algumas pessoas precisam! E assim como a vida do lado de fora, o mundo dentro da prisão também gira! Vocês querem ouvir uma música? Tipo, descolada! Isso vai viralizar? Quantos seguidores você tem? Minha placa? Como está agora? Melhor? Devo sorrir? X! Só um pop rapidinho aqui! É tudo que precisa! Isso é tão bom! Pop, pop, pop! Isso é muito divertido! Espere! O que está acontecendo aí dentro? Aquilo é um pop-it? Eu poderia fazer isso o dia todo! A prisão não é tão ruim quando você tem um pop-it! Pop, pop, pop! Ei! Vem cá! Você vê isso? Isso? Não! É meu! Que malvada! E se eu te der essas chaves? Como isso te parece? Você pode sair daqui! Não! Tem que ser algo melhor do que isso! Que malvada! Por favor! Por favorzinho! Não! Isso está me ajudando a passar o tempo! Eu estou implorando! Eu troco com você! Deixa eu pensar! Ok! Eu quero balas! Um monte de balas! Finalmente! Vamos trocar! Eu fico com o pop-it! Aqui tem alguns doces! Mais! Não chega! Mais, por favor! Isso é tudo que eu consegui! Eu vou aceitar! Fechado! Aqui está! Não chega! Continue! Você barganha muito bem! Aqui está! Isso vale muito mais! Ok! Que tal isso? Sim! Vou ficar com isso! Quanto doce! Hum! Oh! Pop-it! Me deixam tão feliz! Oh! Isso é tão deprimente! Como eu estou? Eu queria ter um espelho! Que dia longo! Mas eu posso esperar pra ir pra casa! Talvez eu possa tirar uma sonequinha! A guarda está dormindo! Essa é minha chance! Tranquilo e serena! Todas aquelas horas na academia da prisão não serviram pra nada! Vamos, bíceps! Eu preciso daqueles donuts! É inútil! Que barulho é esse? O que está acontecendo? É meu telefone! Alô? Claro que não! Eu não estava dormindo! Eu estava só descansando os olhos! Você quer que eu vá até o seu escritório? Claro, senhor! Estou indo! Talvez eu me espichar consiga alcançar! Bem perto! Que sorte que eu tenho uma vara de pesca! Porque eu tenho uma sombrinha! Não importa! Eu só preciso daqueles deliciosos donuts! Hum! Eu deveria aspirar minha cela depois disso! Agora, isso sim vai funcionar! Vamos! Quase! Funcionou! Aqueles donuts lindos e deliciosos serão meus! Uma volta da chave e estarei no paraíso dos donuts! Isso deve resolver! Ninguém por perto! Fingindo normalidade pra não chamar atenção! Ah! Que cheirinho bom! Parada aí! Mãos pra trás! Tentar roubar os donuts de um policial é um crime grave! Feio! Parece pobre! Uau! Olha isso! É isso! É esse look que eu quero! Eu vou ficar linda! Empregada? Sim, madame! Como posso servir? Olha! Eu quero isso! Claro, madame! Sem problema! Eu vou ficar linda! Por que essa demora toda? Me desculpe, madame! Por favor, aceite-se! Vamos criar uma obra de arte! Então papai comprou um cavalo pra mim! Mas eu não gostei! Eu queria um unicórnio! Papai disse que eles não existiam! Então eu prendi a respiração até que ele me deu um unicórnio! Eu dei o nome dele de arco-íris! E prontinho! Terminamos, madame! Que lindo! Obrigada! O prazer foi meu, madame! Tchauzinho! As outras prisioneiras irão morrer de inveja! Eu preciso postar isso! Maravilhosa! Deslumbrante! Lindíssima! Espera! Esse fundo tá muito feio! Já sei! Pessoa pobre! Sim, você! De azul! Vem aqui! Eu não quero ir pra escola, mamãe! Estou acordada! O que você quer? Essas barras... Elas estão acabando com as minhas selfies! Só alguma coisa! Não podemos ter essas! Estou trabalhando nisso! Dê uma olhada nesse catálogo! Tem alguma de que você goste? Não! Próxima! Está bem! Aquela ali! Excelente escolha, madame! Deixe comigo! Eu vou tirar essas do seu caminho! Desculpe-nos por isso! Uau! Amei! Se precisar de mais alguma coisa, madame! É só chamar! Ok! Agora só! Barras de cadeia de bala! Isso é muito melhor! Há um fogo de azul aqui! Não toque ali! Perfeito! Isso me traz tantas memórias boas! Quando eu era uma garotinha, nadava nos recifes, brincava com os caranguejos, perseguia cavalos marinhos... Lalalalalala! Saudades de casa! Essa música é tão bonita! Eu nunca vi sereia mais linda! Por que aquele homem assustador está me olhando? Ei, você! O que você quer? Oh, minhocas de goma! Adoro! Hum, delícia! Hum! O quê? Oh, o que houve? Ei, minhas minhocas de goma! Você comeu meus doces? Eu? Não! Lalalalalala! Você comeu! Eu sei que você... Uau! Que envolvente! As chaves da cela! Eu vou pegá-las, obrigada! Logo estarei de volta em casa! Eu nunca ouvi algo assim antes! Tô caindo fora! Hora de dar um mergulho! Ah, pra onde ela foi? Por que a porta da cela tá aberta? E cadê as minhas minhocas de goma? Ei, volte aqui! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Ela é tão irritante! É meio que contagiante! Na verdade, eu até gosto disso! Assim, é bom! Eu vou conseguir muitas visualizações com esse vídeo! A iluminação na prisão é muito boa! O que ela está fazendo? Olha! Esquerda, direita! Nossa! Isso vai viralizar! Vejam isso, pessoal! Diga oi pros meus seguidores! Não faça isso! Tô falando sério! Pega leve! Divirta-se! Meus seguidores amam você! Ei! Olha só isso! O quê? Olha! Bem divertido, hein? Quer tentar? Hum, ok! Mas só dessa vez, tá legal? Vamos nessa! Ok! Só precisamos de um copo e um ovo! O que mais você guarda embaixo? Nada ilegal, espero! Claro que não! Ok! Eu primeiro! Essa foi quase! Na próxima! Que azar! Muito devagar! Eca! Isso é nojento! Já chega! Você vai limpar o banheiro por duas semanas! Valeu super a pena! Três semanas! Ei! Suco no saquinho é demais, né? Ah! Te peguei! Você caiu na minha segunda pegadinha também! Você tá totalmente encharcada! O quê? Você é da polícia especial? Nem pensar! Não quero ir pra cadeia! Ei! Presidiária! Hora de recolher! Tudo bem! Ele se foi? É minha chance! Vamos, colher! Hora de voltar ao trabalho! Preciso empurrar isso pra longe da parede! Eu tenho que sair daqui! Ufa! Quem diria que cavar e escapar por um túnel seria tão difícil? Atchim! Tanta poeira! De volta ao trabalho! Não tô dormindo! O que foi isso? Isso! Eu atravessei! Eu... Não! Esse é um sonho? Eu ainda nem dormi? Não! Não vou voltar! Então é isso! Ataque de poeira! Agora é minha chance! Fugindo! Escapei no seu turno! Até logo! Uau! Você é bem alto! Oi! Eu sou a Eva! Prazer em conhecê-lo! Estou de saída, se não se importa! Vamos aos gemas! Não acha um pouco demais? Cara, eu tava tão perto dessa vez! Não tem como ficar confortável! Não tá funcionando! Vou tentar a outra cama! Vou subir a escada! Esse esqueleto tava aqui o tempo todo? Não! Não faço ideia! Acho que tem um colega de quarto ao sudo! E quanto aguarda? Parece que ela caiu no sono! Tô até com inveja! Olá, caveira! Quer me ajudar? Hã? Hã? Uma mensagem em um avião de papel? Hã? Ela precisa da minha ajuda! Tenho que terminar de colorir meus dentes! Beleza, esquelético! Me empresta os dentes! Você me ajuda! Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Meus dentes! Meus dentes tão caindo! Quê? Eca! Ai meu Deus, que horror! Olá? Sim, estamos com uma emergência odontológica! Você chegou muito rápido! Os dentes dela estão caindo! Isso! Meu plano tá funcionando! Não se preocupe! Vou dar uma olhada e logo resolverei! Ai! Meus dentes! Não se preocupe! Estou aqui pra te ajudar! Não sei se consigo ver isso! Olá! Sou o dentista que você chamou! Espere! O quê? Mas já tem uma dentista aqui! Não! O verdadeiro profissional apareceu! Ok! Alguém aqui é uma farsa! Mãos ao alto! Espera, espera! Eu sou o verdadeiro! Estamos encrencadas! Corra! Não! Parem aí mesmo! De volta à cela! Não! Cadê? É tão entediante! Não há literalmente nada pra fazer aqui! O que ela tá fazendo ali na cela? Hã? O quê? Não quero ouvir mais nada vindo daí! Vamos lá! Eu posso caber entre essas barras! É isso! Preciso fazer algo a respeito! Vamos precisar de uma chave! Isso! A chave grande! É do que eu preciso! Ei! É isso que você tá procurando? Não tão rápido! Estamos fazendo um sim ou não! O quê? O quê? Um desafio de sim ou não! Acompanhe! Pegue isso aqui! Ok! Sim ou não para o que estou segurando sobre sua cabeça! Ah! Acho que vou escolher não! Espere! Não! Mudei de ideia! Quero a Pringles! Não! Você escolheu não! Hum! São muito bons! Tudo bem! Dessa vez eu escolho sim! Ah! Que neleca! Bem, você disse sim! Agora o que eu escolho? Vou tentar sim novamente! Uma pimenta inteira? Tá brincando comigo! Ou seja, vou comer! Picante! Forte! 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 Acho que vou te dar essa cebola! Você não pode mais me enganar! Eu escolho não agora! Sim! Escolhi certo dessa vez! Ok! Sim pra este! O quê? É chantilly? Bem no meu rosto? Ah! Tá em toda parte! Tá bom então! Sim pra este também! Ega! Um ovo cru! Acho que é hora de experimentar a chave! O que poderia ser pior neste momento! Vou escolher sim! Sem chance! A chave! Peguei a chave! Sim! Eu te amo, chave! Mal posso esperar pra sair daqui! Sim! Você ganhou essa chave! Vai em frente e use-a! Espere! O que é isso? A chave tá derretendo! Não é uma chave de verdade! É de chocolate! Você deveria se ver no espelho! Ai meu Deus! Que engraçado! Ai meu Deus! Que assustador! Não consigo parar de ver! Fantasmas são tão assustadores! Pelo menos nunca vi nenhum por aqui! De qualquer forma! Chega de sustos por hoje! Ah não! O que é isso? Ah! O fantasma! Corra! Isso! Meu super plano funcionou! Bom trabalho, pequeno helicóptero! Ah, pipoca? Vou pegar algumas! Aqui são as chaves! E era exatamente o que eu procurava! Psss! Ei! Peguei a sua chave! Quê? Passa pra cá! Não de graça! É preciso pagar! Sem problemas! Aqui está um saco de minhocas de goma! Vai custar mais que isso! Biscoito! Legal! Mas é preciso de mais! Ah! Oreos! Adoro! O que mais você tem? É o meu último lanche! Cuide bem dele! Bom lançamento! Tudo bem! Já chega! Aqui está a chave da sua cela! Acho que não! Vou pegar essa chave de volta! Não fui eu! Foi ela! Ela roubou a chave! Ela quem? De quem você está falando? Preciso de reforços! Ah! Eu tenho uma chamada! Por favor! Me ajude! Não posso mais ficar aqui! Certo! Hora de ajudar minha amiga! Estou cansada! O pessoal da limpeza chegou! Não se importe comigo! Estou aqui só para tirar o pó! Com licença! Pode me ajudar? Eu não alcanço! Você pode tentar? Ok! Me dá aqui! Eu te mostro como se faz! Ela está distraída! É minha chance! Ok! O que é isso? Perdi algo? Ufa! Tirei o papel da fita! Muito obrigada por sua ajuda! Espera! Caiu um pouco de poeira no seu uniforme! Para! 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 Já chega! Funcionou? Sim! A chave está presa nas costas dela! Ei! Você pode ir! Uou! Ela veio para me salvar! Já é hora de sair daqui! Ei! Olha só meu novo solo de bateria! O que? O que você está fazendo? Aham! Isso mesmo! Agora você vai ter que pegar a minha colher! Você está realmente me provocando hoje! Tom! Você não precisa disso aqui! Você acha que vai ter essa colher de volta? Sem chance! Agora comporte-se! Se for boazinha, talvez eu a devolva mais tarde! Certo! Ela se foi! Hora de sair daqui! Uhul! A porta abriu! Eu posso sair! Sim! Liberdade! Vou seguir meu caminho! Ei! O que te acho? Onde conseguiu essa chave? Eu também quero! Por favor! Por favor! Por favor! Ei! Volte aqui! Eu sei! Não acreditei que ele deu uma rosa para ela! Mas agora estou aqui e não sei como terminou! Skelly? Espera! O que você tem aí na mão? É um jornal! Ei! Tem algo enrolado aqui dentro! É uma chave! Skelly! Você é um gênio! Presidiária! Hora de acordar! Levante-se! Levante-se da cama! É isso! Vou ter que te arrastar para fora da cama! Ei! Não me ouviu? Eu disse que é hora de levantar! Ela está distraída! Hora de fugir! O que está acontecendo aqui? Isso! Consegui sair da cela! Agora você pode ficar aí no meu lugar! Não! Não! O que você está fazendo? Está saindo! Tchau! Tchau! Sabe! Você faz essa prisão ficar tolerável! O que seria de mim sem você, barrigão? Essa cama é tão confortável! Acho que o bebê está nascendo! Guarda! Vem cá! Que critério é essa? Não está óbvio! Me ajuda! Bem! Pedindo assim! Vamos trazer esse bebê ao mundo! Foi moleza! Para mim foi estressante! Ainda bem que acabou! Está na hora de levar o pequeno para passear! Deixa que abra a porta! Até mais! Ainda bem que ela saiu! Ela pode sair para passear? O dinheiro abre portas mesmo, literalmente! Uma cela limpa, calmamente! Isso é relaxante! Como você está, pequena? Quentinha e confortável aí dentro? A mamãe vai sempre cuidar de você! Bem! É melhor voltar a trabalhar! Pode fazer silêncio! Lá lá lá! Limpando essa prisão! Aqui deveria ter uma faxineira! Não estou nem um pouco feliz! Mãe! Fique quietinha, filha! A mamãe está tentando descansar! A voz da mamãe acalma você, é? Então vou cantar uma cantiga! Hum! Talvez não seja uma má ideia! Só preciso pegar uma coisa! Oh! Está perto! Só mais um pouquinho! Peguei! Hora de acalmar meu bebê! Lá 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 lá! Xa lá lá! O que é isso? Shhh! Está tudo bem! Ué! Ué! Oh yeah! Xuxou! Ué! Para de cantar! Todos só sabem criticar! Tudo bem! Tenho outra ideia! Preciso de uma música de fundo! Esse era o problema! Quer dizer, sou uma ótima cantora! Oh yeah! Lá lá lá! Que coisa horrível! Não fique assim, filha! Desculpe por isso! Estou com medo, mamãe! Shhh! Não chore! Hush! Meu bebê! Ela nem consegue me ouvir! Mas tem uma ideia! Vou fazer meu próprio microfone! Mãos à obra! Lá vamos nós! Vou falar dentro dessa lata! E colocar a outra na minha barriga! Ei, menininha! Agora sim! Tô ficando com sono! Lá 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 lá! Ei! Deu certo! Feche os olhos! Sim! Então é assim, é? Eu também consigo! Lá lá lá! Lá lá lá! Fala sério! Dá pra calar a boca, por favor? Eu desisto! Só tenho uma solução pra isso! Uhul! Chamou, madame? Tá aqui algo bom! Essa é clássica! É perfeita! Que tal agora? Qualquer coisa é melhor que você cantando! Vou dormir! Ufa! Finalmente! Ok! Pode ir! Uau! Gostei da música! Mas vou continuar com minhas latinhas! Ai, que fome! Hora da refeição! Me dá! Me dá! Me dá! Aqui está! Tô tentando contar dinheiro! Passa pra cá! O que será que temos hoje? Hã? Que cororoba é essa? Hum! Tá gostoso! Prove! Você vai gostar! Que cheiro horrível! Acho que vou vomitar! Você tá perdendo! Hum! Tá muito bom! Nem pensar! Não vou comer isso! Só de olhar já fico enjoada! Mas quero comer, mamãe! Tô com fome! Tô com fome! Você sempre quer alguma coisa! Hum! Acho que já sei o que fazer! Só preciso pegar meu celular! Ele fica guardado aqui! Todo cuidado é pouco! Afinal, estamos em uma prisão! Tem criminosos por toda parte! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou fazer uma ligação rápida! O que ela tá aprontando agora? Nunca vão entender esses ricos! Vamos! Atenda logo! Hum! Que salsicha saborosa! Fala! O que você quer? Meu bebê tá faminto! E a comida da prisão é horrível! Chega! Já ouviu o suficiente! Você não tá entendendo! Eles serviram um mingau de aveia! Ei! Vem cá! Temos que ajudar essa moça! Vamos cuidar dela! Ai! Que maravilha! Obrigada! Não ligue de novo! Isso deve dar! Vá! O que está esperando? Uhul! Tô tão feliz! Minha nossa! Estava delicioso! Estava mesmo! Preciso pegar a receita com eles! Agora podemos descansar! Ah! O que tá acontecendo? Quem é aquele? Agora sim! Muito obrigada! Uou! Olha só quanta comida! Uma pizza assada na hora! Vou me esbaldar! Espera! Tive uma ideia! Ela precisa de chantilly! Tá falando sério? Veja só que beleza! Uma obra de arte! E agora um pouco de sushi! Desejos de grávida são estranhos! Mas só nem aí! O que coloco agora? Um pouco de mostarda! Precisa de mais! Esses morangos estão ótimos! Agora tá pronto! Uau! Parece delicioso! Mal posso esperar! Uhul! Hora de comer! Quero tudo! Parece gostosa mesmo! Queria uma também! Vou ligar pro meu marido! Alô? Hã? A ligação tá falhando! Ei! Pode trazer comida pra mim? Ótimo! Obrigada! Pizza com chocolate! Uma combinação maravilhosa! Uau! Já tô com água na boca! Minha comida chegou! Ei, querida! Oi! Ai! Que saudade desse bigode! Ei, filhota! Tá sendo boazinha com a mamãe? Papai! Ei! Tudo bem? Sinto tanta saudade de vocês duas! Isso é tudo que consegui trazer! Ai! Obrigada, amor! Duas maçãs? Você sempre mima nós duas! Você é o melhor! Para! Assim fico sem graça! Oh! Eu já ia esquecendo! Trouxe esse chocolate também! Tô emocionada agora! Muito obrigada! Tá vazia! Mas não me arrependo! Que vida perfeita! Que coisa nojenta! Experimente morar com ela! Te vejo em breve! Acho que vou vomitar! É sério! Comi demais! Onde estou? Certo! Ainda tô presa! Que deprimente! O que tá acontecendo aí dentro? Tô entediada! Faça alguma coisa! Eu isso! Eu aquilo! Que egoísta! O que faço agora? Que tal comer chips? Hum... Vou pensar! Não! Ah! Tô me esforçando! Eu queria comer isso! Tem que haver alguma coisa por aqui! Acho que já sei! Que tal um pouco de grana? Tá de sacanagem! O que você quer? Não briga comigo! Ei! Cuidado! Terremoto! É só você! Não consigo fazer ela parar! Me ajuda! Ei guarda! Vem cá! O que foi? Qual é o problema? Minha bebê tá entediada! Vou pensar! Talvez isso ajude! É macia! Pra apertar! Hã? Uma bola? De nada! Divirta-se! É só? Vou testar! Uh! Que linda! Tá melhor? Finalmente ela parou de chorar! Onde você esteve esse tempo todo? É a melhor coisa que já vi! Ótimo! Agora eu posso dormir um pouco! Ah! Posso passar o dia inteiro apertando essa coisa! Ah! Que desastre! Minha bola! Ah! Não! Não! Tudo menos isso! Por que essas coisas acontecem comigo? Por favor, para! É melhor eu ajudar! Mas como? Eu já sei! Preciso dessa colher! Agora é só raspar essa parede! Depois vou juntar o pó! Vou precisar de mais! Acho que é suficiente! Em seguida vou pegar um balão! E despejar o pó dentro dele! Um funil fica mais fácil! Vou dar uma sacudida pra cair tudo lá dentro! Agora é só amarrar! E pra finalizar vou decorar! Um balãozinho feliz! Quando aperto a sensação é tão boa! Me desculpe! Mas a mamãe não pode fazer nada agora! Ei Cheryl! O que você quer? Isso é pra você! Sério? Ah! Que legal! Obrigada! Disponha colega! Acho que minha bebê vai gostar! Bem! E aí? O que achou? Adorei! É meu novo brinquedo preferido! Que alívio! Meu estresse já está indo embora! É disso que eu precisava! Esperamos que você tenha gostado desse vídeo! Qual foi a parte que você mais gostou? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos divertidos como este! 99 e 100! Agora é hora da pinça! Oh! Hora de brilhar! Odeio fazer a sobrancelha! Ai! Isso doeu! Ok sobrancelha! Você tem que ficar certinha! Isso! Conseguimos tirar! Ah! Quanto pelo! Mas não posso parar agora! Por que eu não nasci com sobrancelhas perfeitas? Hum! Acho que todos saíram! Quê? Não! Não me use o nariz! Peguei! Consegui! Ai! Dói demais! Oh! Eu vi coisas terríveis! Esse não é o emprego que tanto sonhei! Mas pelo menos ela ficou bonita! Não pode ser! Lizzie, veja só isso! Sim! Hilário! Saca só! É muito engraçado! Você precisa ver! Não! Não preciso! Haha! Eu não sei como eles fazem isso! Urgh! Preciso fazer um lanchinho! Hum! Hum! Eu deveria ser um cavalheiro! Quer um pedaço? Vamos lá! Eu sei que você quer! Jared! Foi mal! Não precisa gritar! Oh! Tive uma ideia! Isso vai ser épico! Só preciso esperar! Onde estou? Ei, amigão! O que tá rolando aqui, cara? Não tá funcionando! Parece que preciso fazer tudo com a mão mesmo! Algumas amassadinhas devem resolver! Parece cocô! Ficou perfeito! Mal posso esperar pra ver a cara da Lizzie! Fala sério, cara! Sou delicioso! Por que você tá fazendo isso comigo? Ah, Lizzie! O que foi agora? Vamos embora! Tô entediado! Vamos! Ah, tá bom! Eu não gosto disso! Espera! Não! Não! Por favor! Oh! Isso! Te peguei! Deu certo! Isso é nojento! Pé de cocô! O que eu fiz pra merecer isso? Quê? Né, né? Ah! Você é moleque! Qual é a sua comida? Se os alimentos pudessem falar com você, teriam muito a dizer! Eu vou te mostrar! Pronto pra maior explosão da sua vida? Despeja tudo aí, Cris! Não! Tô caindo! Uou! De onde você veio? Qual é o problema? Humanos estúpidos! Não se preocupe! Vamos te enviar de volta! Parece um vulcão de açúcar! Eba! Hora do banho! É tão refrescante! Aê! É disso que eu tô falando! É melhor lavar o cabelo também! Oh, é! Isso é ótimo! Uh! Festa de espuma! Yeah! Um pouquinho disso! E depois... Esse passinho! Ninguém é melhor do que eu! Ei! Olha só pra mim! Tô descendo! Uau! Que isso! Minha voz soa incrível aqui! Opa! Peraí! Desculpa pelo olho, cara! Ah! Fresco e limpo! Ufa! Uhul! Uhul! Hora do café da manhã! Oh! Tô tão cansado! Delícia, delícia! O papai precisa do café dele, querida! Hum! Recém passado! Ah! O que é isso? Ah! Isso mesmo! Preciso alimentar a Lizzie! E sou com fome, papai! Oh! Uma receita! Parece fácil! Até eu posso fazer isso! Peguei a frigideira e o ovo! Olhe pra mim! Sou um chefe! Vamos quebrar o ovo! Uau! Finalmente livre! Ops! Preciso ligar o fogão! Pegando um bronze, queridos! Oh yeah! Comida! 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 Que cheiro é esse? Papai! Estou acordado! Oh! O ovo! Uau! O chão é lava de verdade! Socorro! O que eu faço? Ah! Já sei! Vamos! Uau! Uhul! Ei! Eu posso ver a frigideira daqui! Ah! O que é isso? Uma jutinha? Ainda é comida! Crocante! Muito bem, papai! Talvez eu deva cozinhar mais seguido! Tédio! Ah! Não me coma! Nã-nã-nã! Olá! Meu dente tá doendo! Posso entrar? Eu estava praticando! Por favor, sente-se! Você precisa me ajudar! Não se preocupe! Eu vou cuidar disso! Vai ser moleza! Abra bem a boca! Nem pensar! Não estou brincando! Fique longe de mim! Beleza! Sempre funciona! Acho que consigo ver alguma coisa! Está rolando uma festa aqui! Você tá convidada! Preciso olhar mais de perto! Ei, mocinha! Que luz é essa? Fala sério! Você tá acabando com o clima! Ainda bem que vim preparado! Deixe-me pensar! Ah! Já sei! Um pouco de água deve limpar ele! Calma! Já tomei banho hoje! Isso não deu certo! Preciso de alguma coisa mais... Industrial! Ahá! É sério? Eu lembro o que aconteceu da última vez! Havia dentes por toda parte! Uma pinça deve resolver! Lá vamos nós! Uau! Errou! Está difícil, viu? Pensei que já tinha pegado! Solta! Isso não tá certo! Não vou sair! Peguei! É um pedaço grande de bala! Uau! A dor já está aliviando! É um milagre! Muito obrigado! Eu só estou fazendo meu trabalho! Bote aqui! Lembre-se! Você é uma profissional! Estas fritas estão com cheiro ótimo! Esperei por isso o dia todo! Uh! Que legal! Tô com uma baita fome! Fritas devem ser saboreadas com ketchup! Hum! Que batata eu vou pegar primeiro? Ei! Ela vai escolher! Ei! Aí! Me escolha! Hum! São tantas opções! Esta aqui? Não! E que tal aquela ali? Eu! 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 Me escolha! Sou salgadinha! Não! Vou pegar aquela ali! Eu sabia! Ninguém resiste aos meus encantos! Espere aí! Ketchup! Agora estamos falando a minha língua! Já posso mergulhar? Continue! Só mais um pouquinho! Que beleza! Que coisa boa! Estou me sentindo tão vivo! Uau! Aquele molho vermelho combina com ele! Um ícone fashionista! Hum! Que delícia! Não! Por quê? Ele era tão jovem! Que bom! Eu poderia passar o dia todo comendo isso! Eu vou desmaiar! Por favor, não! Ei! O que está acontecendo? Cadê as batatas? Vamos ver aqui! Já sei! Eu sou tipo um Picasso moderno! Já está ficando tão fofo! Você gosta? Ah! Aqui estou encanando! Vou fazer melhor dessa vez! Feito! Muito melhor! Isso até parece impossível! A terceira vez é a boa! Só preciso acertar a forma! E adicionar um pouco de cor! Agora acabou! Eu oficialmente desisto! Aqui! O que foi isso? O que foi isso? Ah! Ah! Você está vivo? Eu pego isso pra você, Jules! Obrigada! Eu acho! Isso foi muito legal de sua parte! Quer um pouco mais? Aqui! Boa pegada! Isso é bem divertido! Até quando eu posso jogar? Ainda não cansou? Ah! Legal! Você pode fazer algo mais desafiador! Eu consigo! Hum! Bom! Oh! Isso é um pouco diferente! Haha! Gostou do meu novo visual? Pois é, né? Chegando! Um lanche? Hum! Suculento! Meu filme favorito? Eu peguei! Olha aquele carro! E agora está sendo roubado! Sim! Peguei tudo! Valeu! Eu não aguento muito mais! Olá! Estranho do olho laranja! Haha! Ah! Aí vem mais! Ah! Está cheio de ranho! Eu não esperava por isso! A Julia está doente? Hum! Eu estava com tanta sede! E já era! O que é isso? Plástico? Eu não lido com reciclagem! Hã? Qual é o problema? Pegue isso! Você não está ouvindo! Sem plástico! Vocês simplesmente não entendem! Uhul! Estou perdendo a paciência! Nossa! Está legal! Tudo bem! Aqui! Finalmente eu ganhei um! Achei que meu dia nunca chegaria! É tão bom! Ótimo dia, hein? Hum! Será que tem alguma coisa para comer aqui? Quantos anos tem isso? Aqui está! Direto na caçapa! Hum! A abertura é perfeita, viu? E espere aí! Não era isso que eu queria fazer! Essa é a melhor coisa que eu já provei! Eu estou com tanta fome! Mas o que eu posso comer? Hum! Salada! Que ideia ótima! Ótimo, saudável e saboroso! Espero ter todos os ingredientes de que preciso! Vou dar uma olhada! Ei! É tão legal passar o tempo juntos! Hum! Me escolha! Me escolha! Eu sou legal e crocante! Vamos! Você sabe o que você quer! Decisões! Olhe para mim! Sou uma delícia! Ok! Sim! Uhul! Vocês viram aquilo? Mamãe! Vou pegar esses também! Eu me lembro de quando eu era só uma sementinha! Olá, querida! Eu pareço estar perdido! Que nojo! Eu não vou comer isso! Esse vai para o lixo! Eu posso voar! Para que isso? Você vai ver! Ah, que dia lindo! Isso é exatamente o que eu precisava! Hum! Hum! Que delícia! Ah! Quê? Ah! Alguém está ligando para mim! Ah! Mas meu sorvete! Eu vou deixar aqui por um instante! Alô? E aí? Eu sei! Tá um calorão daqueles! Ah! Que dia! Ei! Fique à vontade! Vou aproveitar para me bronzear! Está quente aqui, né? Já estou suando! Ufa! Se pelo menos tivesse um jeito de me refrescar! Ei! Uhul! Eu estou começando a derreter! Por que você não veio para cá? Eu estou perto da piscina! Você ia adorar! O Salva Vidas é um gato! Odeio isso! Você se esqueceu de mim? Não acredito! Eu estou derretendo! Derretendo! Estou virando uma poça! Que jeito miserável de morrer! Adeus, mundo cruel! Foi bom te ver! Espera! Ah não! Meu sorvete! Oh! Eu estava gostando dele! Agora isso não serve para mais nada! Ah! Desculpe! Enfim! Acho que o Salva Vidas tem um amigo! Oh! Esse jogo é complicado! Para você, talvez! Agora, essa pizza é bem boa! Ah! Deixa eu experimentar! Você tem razão! É muito saborosa! Preciso de outra fatia! Hum! Ah! Sua mão está tão quente e gordurosa! Eu não sabia que você se sentia assim! Oh, Matthew! Sim, certo! Você consegue imaginar? Pode pegar! Não! Pode pegar! É sua! Eu insisto! Estou esfriando, pessoal! Assim? Mesmo? Eu consegui! Eu consegui! Pessoal? Pessoal? Ainda é isso, é? Por favor! Pegue! Ok! O quê? Eu estava sendo educado! É toda minha! Não tão rápido! Matthew, solte! Não! É minha! Dê pra mim! Pessoal! Isso é pior! Ah, não! Que vergonha! Parem com isso! Eu quero ela! Na verdade, eu não tenho tanta certeza agora! Ah! Eu não quero ela! Você só me queria pelo recheio? Eu me sinto tão ousada! Ah! Nada como um mergulho relaxante na banheira! É melhor eu secar o cabelo! Olá! Ah! Nada demais! Essa noite está muito fria! Ela não! Isso é incrível! Eu me sinto tão vivo! É isso aí! O visual voando ao vento combina comigo! Devíamos fazer isso com mais frequência! Me sinto como se estivesse no céu! Ah! Olá! Você ainda está aí? Eu pensei que estava ouvindo algo! Deixa pra lá! Ei! Isso faz cócegas! Ah! Adi! Não! Volte! Eu não sei nadar! Me ajude! Socorro! Por favor, não estrague! Oh! Água do vaso sanitário! Não! Tinha tanta coisa que eu queria fazer! O que está acontecendo? Deus! É você? Oh! Espere! Ah! A luz! Você voltou! Eu pensei que tinha te perdido! Obrigada! Não posso acreditar que o Jake fez aquilo! Uau! Que hilário! Hora de um lanchinho! Hum! Balas! Eu vou degustar isso! Bocão! Ok! Vamos ver com o que estou lidando aqui! Aparelho dentário! Legal! Gostoso! Ficou grudado no meu aparelho! Esse palito vai resolver! Mas o que? Me dá isso! Hã? Bem, isso foi inútil! Eu não preciso mais disso! Vamos tentar o chiclete! Isso deve resolver! Ei, nerd! Precisamos conversar! Hã? Você de novo não! Só tem uma maneira de terminar com isso! Vamos lá! Ai! Por que você está sendo tão má? Vamos! Isso resolveu! Uau! Está bem nojento! Por que ele está tão atrasado? Ai! Desculpe! De onde veio isso? Isso está tão estranho! Ei! Pirulito grátis! Não estou reclamando! Isso é legal! Vai ser uma pena estragá-lo! Hã? Ai! O que foi isso? Isso é... Isso é o meu dente? Hã? Hã? Eu vou pra casa! Eu vou pegar isso! Funciona sempre! Hã? 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 Olá? Sim, eu queria marcar um horário! Quinze horas? Está ótimo! Cuidado, mãe! Nossa! Você poderia ter arrancado meu óleo! Ela esqueceu os ovos na panela! O sol está uma maravilha! Relaxante! Bip de bob de bum! Opa! Deixe pra lá! Você gostou do docinho? Bip! Você é tão fofinho! Que cheiro é esse? Estou suando como um porco aqui! Ai, meu Deus! Mãe! Eu tenho que fazer alguma coisa! Acho que é só virar, né? Acordado na frigideira! Uau! O que está acontecendo? Ei! Isso é divertido! Será que consigo virar dessa vez? Ah! Essa doeu de verdade! Que raios aconteceu aqui? Acho que estou bem cozido, hein? A mamãe vai me matar! Mas é bem engraçado! Que tédio! Bem, pode sentar caso queira fazer as unhas! Você acha que pode me ajudar com isso? Sim, me dê sua mão e estique os dedos! Já vi coisa pior! Mas vou precisar de uma lixa, sem dúvida! Muito bem! Hora de me preparar para a demolição! Precisarei deste esquadro para ter mais precisão! Isso! Este é o ângulo que eu estava procurando! Muito bem! Lá vamos nós! Mãos à obra! Isso vai exigir ferramentas mais potentes! Mas não é essa furadeira! Não mesmo! A serra é melhor! Isso está dando um trabalhão! Opa! As coisas estão ficando um pouco perigosas! Está ok! Pode continuar! Está bom então! De volta ao trabalho! Ok! Prontinho! É um trabalho sujo! Mas alguém precisa fazer! É! Ficou bom! Aqui está o que lhe devo! Peraí! Esta é a aula de química! É uma estrutura muito simples! Que tédio! Vamos tirar uma selfie! Oh! Ok! O que está acontecendo aí atrás? Guardem esse celular agora! Rápido me dá! Estou apenas tentando me divertir um pouco! Química não é para ser divertida! Mas como eu estava dizendo... Uau! Que boca limpa! Ele deve usar fio dental! Vamos curtir! Já sei! Vou criar meu próprio entretenimento! E posso usar este chiclete! Ainda bem que sou bom de mira! Vou procurar um alvo legal! Alvo identificado! Oh! Ótima ideia! Ok! Estou pronta! Vamos lá! Fogo! Estou voando! Estou voando! O que foi isso? Nossa! Que lindo! Acho que vou me instalar por aqui! Jared! Já chega! Já para a diretoria! Foi a Lizzie! Eu juro! Ah não! Nem pensar! Não fui eu! Preciso tirar isso do meu cabelo! Uau! Aguenta firme! Preciso me segurar nesses fios! Tá grudado! Ah! Acho que fiquei presa! Ai! Consegui! Que nojo! Estou muito decepcionada! Eu não tenho ideia do que você tá falando! Tirei isso de mim! Ah! Ei! Alguém pode me dar uma ajudinha? Ah! Que dia lindo! Isso é exatamente o que eu precisava! Hum! Hum! Que delícia! Ah! Quê? Ah! Alguém está ligando pra mim! Ah! Mas meu sorvete! Eu vou deixar aqui por um instante! Alô! E aí? Eu sei! Tá um calorão daqueles! Oh! Que dia! Ei! Fique à vontade! Vou aproveitar pra me bronzear! Está quente aqui, né? Já estou suando! Ufa! Se pelo menos tivesse um jeito de me refrescar! Ei! Uhul! Eu tô começando a derreter! Por que você não vem pra cá? Eu estou perto da piscina! Você ia adorar! O Salva Vidas é um gato! Ah! Odeio isso! Você se esqueceu de mim? Não acredito! Ah! Eu tô derretendo! Derretendo! Tô virando uma poça! Que jeito miserável de morrer! Adeus, mundo cruel! Foi bom te ver! Espera! Ah não! Meu sorvete! Oh! Eu tava gostando dele! Agora isso não serve pra mais nada! Ah! Desculpe! Enfim! Acho que o Salva Vidas tem um amigo! Fritas estão com cheiro ótimo! Esperei por isso o dia todo! Uhul! Que legal! Tô com uma baita fome! Fritas devem ser saboreadas com ketchup! Hum! Que batata eu vou pegar primeiro? Ei! Ela vai escolher! Ei! Aí! Me escolha! Hum! São tantas opções! Esta aqui? Não! E que tal aquela ali? Eu! 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 Me escolha! Sou salgadinha! Não! Vou pegar aquela ali! Eu sabia! Ninguém resiste aos meus encantos! Espere aí! Ketchup! Agora estamos falando a minha língua! Já posso mergulhar? Continue! Só mais um pouquinho! Que beleza! Que coisa boa! Estou me sentindo tão vivo! Uau! Aquele molho vermelho combina com ele! Um ícone fashionista! Hum! Que delícia! Não! Por quê? Ele era tão jovem! Que bom! Eu poderia passar o dia todo comendo isso! Eu vou desmaiar! Por favor, não! Ei! O que está acontecendo? Cadê as batatas? Já deu? Ok! Obrigado! Você arrasou! Tenha um bom dia! Oi! Vim pra fazer as fotos! Ah! Claro! Pode se sentar! Ok! Acho que estou pronta! Você poderia passar um pouquinho de pó no rosto? Claro! Trouxe meu pó compacto e meu pincel! Muito bem! Hora de trabalhar! Ninguém tem cabelos tão bons como os meus! Isso só vai levar um segundinho! Uau! Isso é super divertido! Melhor sacudir o excesso! Muito bem! Adeus rosto brilhoso! Você ficará linda nas fotos! Atchim! Opa! Desculpe! Ok! Estou pronta agora! Certo! Se você diz... Diga X! Certo! Vejo você então! Vai ser divertido! Bye bye! Seu macarrão, senhorita! Bom apetite! Oh! Gostoso! Parece tão bom! Preciso de uma foto pra vovó! Hum... Sim! Só mais uma! Ei! Isso é uma câmera? Espere! Preciso escolher meu lado bom! X! Se eu soubesse, teria arrumado meu cabelo! Talvez usasse algo um pouco mais brilhante! Espere! Vou tentar outra pose! Como ficou? Já deve ser o suficiente! Hum... Certo! Não é a melhor! Não? Ah! Ficou terrível! Excluir! Eu preciso de algo mais! Um molho! O que é isso? Põe o molho de volta na mesa! Não! Eu posso ficar melhor! Não! Ah! Você está estragando minha roupa! Muito melhor! Olha pra mim! Você gosta dessas poses? Espero que não goste! Ainda parece horrível! Lixo! Não! Ah! Tanto faz! Estou com muita fome! Hum... Seu monstro! Eu tenho uma família! Tome isso! Tome isso! Veja se você gosta! Não é tão bom, né? Ei, querida! Você... Tem uma coisinha no seu rosto! Preciso ir ao banheiro! Espere! Não é tão ruim! Será que foi algo que eu disse? Meu sushi chegou! Caramba! Parece fresquinho! Bom apetite! Usar hachi sempre me deixa apreensiva! Ok? Concentração! Ei! Cuidado com essas coisas! Fala sério! Fala sério! Vamos lá! Eu disse não! Tá de brincadeira? Não tenho tempo pra isso! Um garfo! Ah! Valeu a pena esperar! E o último episódio foi muito engraçado! Aquela última cena foi hilária! Uau! Por que ele tá sendo tão rude? Bem, pelo menos isso é mais interessante do que estar em um prato! Se você diz... O que será que vai acontecer agora? Lembra daquela parte em que o cavalo caiu? Eu tinha esquecido do cavalo! Tá ficando cada vez pior! Ei! O que você acha de vazar? Aqui está a saída! Só temos que esperar abrir! Vai e vem! Nossa saída! Agora é a nossa chance! Um! Dois! Três! Uuuu! Eu queria muito ficar! Yahoo! Uuuu! Ai meu Deus! Esse programa é tão engraçado! O momento chegou! Passei o dia pensando nesse pirulito! Que demais! Isso tá incrível! O que são essas coisas brancas? Vou acertar um pra ver! Que espaço vazio é esse? Meu dente! O que eu faço? Será que alguém vai perceber? Preciso de um dentista agora! É exatamente a substância que eu procurava! Olá! Essa coisa parece... Interessante! Posso acrescentar isso à mistura? E alguns mentos, claro! Ouvi dizer que eles fazem bolhas legais! Sofia! Não faça isso! Pode entrar, carinha! Só mais uma! Ficou lindo! Ei! Que barulho foi esse? Não! Cuidado! Minhas cartas! Ups! Sinto muito! Meu nome é Mi! Muito bem, Mi! Você destruiu tudo! Isso vai muito além de bolhas! Tá fazendo alguma diferença? Eu tinha que fazer alguma coisa! Quero um lenço? Eu vou limpar! Não se preocupe! Tô com tanta fome que poderia comer um boi! Nada que um cookie não resolva! Já tô com água na boca! Vem em mim! Essa coisa me matou de fusto! Meu cookie vai cair no chão! Não! Socorro! Estou caindo! Isso vai deixar um hematoma! Olha toda essa sujeira! Eu só quero me enterrar nessa coisarada! Será que ainda dá pra comer? Como ficou o sujo tão rápido? Que nojo! Quero isso bem longe da minha boca! Eca! Esse é o melhor dia da minha vida! Nojento! Ainda dá pra comer, não dá? Comer sujeira não é boa ideia! Tanto faz! Nossa! Ela come qualquer coisa! Credo! Curta e se inscreva! Para mais vídeos legais!